Hoje é 22 de junho de 2021, estamos aqui na terceira sessão do seminário Acervos e Coleções Fotográficas na Pesquisa Histórica. Desde já agradecemos a presença da professora Luciana, da Lorena e da Lara, que aceitaram participar. E aí o seminário vai ter duas sessões, a primeira sessão com a professora Luciana, uma palestra, e depois a segunda sessão com a Lorena e com a Lara. E vou dar início a apresentar a professora Luciana. A professora Luciana Martins é professora de culturas visuais da América Latina, co-diretora do Centro de Estudos Visuais Ibéricos e Latino-Americanos da Birbock, na Universidade de Londres. Seus trabalhos versam sobre cultura visual da tropicalidade, pensamento geográfico, fotografia e documentário, cidades mundiais, modernidade e história digital, história da arte digital. Ela trabalhou em colaboração com instituições importantes no setor do patrimônio, como o Museu Britânico, o High Botanic Garden New, o Vitorian Albert Muzia. Recentemente, ela concluiu o projeto Desenhar Junto, o Arquivo Visual do Trabalho de Campo Expedicionário, 2012 e 2018, que foi a duração do projeto. E, dentre os seus livros, nós destacamos O Rio de Janeiro dos Viajantes, O Olhar Britânico, e Photograph and Documentary Film in the Making of Modern Brazil. Agradecemos imensamente a sua participação e a palavra é com você. Obrigada, Marcos. Obrigada, Ana, também. É um prazer estar aqui mostrando meu trabalho para vocês e discutindo. Eu vou ver se eu consigo fazer... Dividir a tela aqui. Deixa eu ver... Vocês conseguem ver o que eu estou mostrando? Sim, sim, sim. É, não sei vocês, mas eu só estou achando a voz da Luciana um pouquinho baixa. É só comigo? Tá bom, tá ouvindo. Dá para ouvir. Ah, então, desculpa. Eu falo mais perto do microfone, então. Tá melhor? Tá ótimo, Luciana. Tá ótimo. Dá para ver direitinho. Então tá. Então vou começar. Então, traçando o arquivo visual dos viajantes, sussurros e reverberações. Segundo o dicionário online de português, traçar significa, entre outras coisas, fazer a descrição seguindo o movimento de algo no momento que ele se move, ou misturar uma coisa à outra. Minha apresentação hoje consiste em reflexões sobre o arquivo visual de viajantes que foram para a América do Sul no final do século XIX e metade do XX. Essas reflexões fazem parte do livro em que vem trabalhando há vários anos, intitulado Drawing Together, The Visual Archive of Expeditionary Travel. O título está em inglês, porque até agora não consegui encontrar uma tradição em português que abarca a riqueza semântica que a expressão Drawing Together tem em inglês. Aproximar, juntar, unir, segundo o dicionário novo Webster's, não dá conta da carga emocional, no sentido de impelir as pessoas se juntarem para buscar conforto ou apoio. Portanto, enquanto tracejar do arquivo visual, seguindo as trajetórias das imagens em suas múltiplas reproduções, ou falta delas, abre a possibilidade de contar outras histórias mais includentes, ao justapôr diferentes estudos de caso lado a lado, estudando desenhos, fotografias e filmes juntos, misturando uma coisa a outra, busco nos aproximar de alguns eventos relacionados a este arquivo visual. O ato de recordar, a ação de descorporificar e o desvelar vestígios de intimidade. E focando minha apresentação no arquivo visual do artista etnógrafo italiano Guido Bojani e do casal francês Lévi-Strauss, estudos de caso que vem desenvolvendo no livro, juntamente ao do botânico Richard Spruce, do qual não vou falar hoje, trazem momentos em que a fotografia emerge, atenta a sua relação com outros meios audiovisuais, como desenho e filme. Desde a sessão interior desse seminário, que achei muito estimulante, tive a oportunidade de ler dois livros que estão me fazendo reconsiderar alguns aspectos de minha pesquisa. Um deles é o livro de Geoffrey Batchen, Negative Positive, A History of Photography, publicado este ano. E quando Roland Barthes, Batchen nos lembra que cada fotografia, não importa qual o seu sujeito, não importa qual mal tirada, é um traço indiciário de algum momento passado no tempo e no espaço. É um traço do passado que testemunhamos agora, no presente. No entanto, como ele mesmo ressalva, é o negativo e não a imagem impositivo que é o traço indiciário da luz que tocou fisicamente o objeto fotografado. isso em fotografia analógica, claro. Batchen nos convida a descartar nossa obsessão com momentos de origem e abraçar, contrariamente, a problemática economia política da disseminação, dentro da qual a fotografia sempre operou. O outro livro que me impactou consideravelmente, cujas ideias ainda estou digerindo, é Listening to Images, de Tina Kamp. Esse livro foi publicado em 2017, mas eu só li recentemente. Além de olhar atentamente as imagens, Kamp nos incita a escutá-las. Como ela coloca, mais do que silenciadas, fotografias em arquivos encontram-se aquietadas. Segundo Kamp, é preciso que, com atenção, ouçamos aos sussurros dos fotografados, considerando o modo como se auto-representam, como complexas articulações de si. Articulações essas que existem, passem categorizações e refutam noções binárias de agência, no sentido de agência dos subalternos, versus sujeição. Kamp trabalha, principalmente, com arquivos de fotografias historicamente descartadas de sujeitos negros que foram tirados através da diáspora negra. Atenta a atenção que, apesar de invisível, vibra, ressoa, através dessas imagens. Ela urge que dirijamos nossa atenção não apenas ao fotógrafo que tirou as fotografias, nem aos etnógrafos ou colecionadores que as adquiriram, mas aos sujeitos fotografados. Daí os sussurros e reverberações de meu título. Vamos ver, então, como colocar isso em prática. Vamos iniciar com Dina Dryden. Dina Dryden. Em 1989, quase 50 anos após seu retorno apressado a Paris devido a uma conjuntivite aguda que havia contraído durante seu trabalho de campo com os Nambiquari e Mato Grosso, Dina Dryden hesita sobre suas lembranças de viagem. Aos 78 anos, é apenas no meio de sua entrevista com a antropóloga Anna Marie Pecys que ela se recorda. Ainda não se lembra, a prenação de viagem. Yann Marie prossegue. E sua vocação de cineasta? Não tenho vocação nenhuma de cineasta, você sabe? Nenhuma vocação. Eu era jovem, havia apenas apassado a agregação de filosofia e estava lecionando. Acredito que acompanhava meu marido, pura e simplesmente. Então, claro, não há como não se apaixonar. Quando vemos aquilo, não tem jeito. Não é possível. Quando vemos um índio pela primeira vez, não há como não ficarmos extraordinariamente apaixonados. É tão estranho, tão novo. Pense simplesmente, europeus que éramos. E sobre o restante, eu não tinha a vocação certa. Fiz o que podia. A excitação que Dina expressa com seu corpo no momento de recordação evoca um certo alívio por finalmente poder admitir algo que parece ter se mantido reprimido por muito tempo. E essa expressão corporal, esse gesto, é algo que Dina mesmo considerava muito importante para a expressão de ideias filosóficas. Em 1965, Dina foi pioneira na produção de programas populares sobre filosofia para a televisão, produzindo seis programas sobre temas diversos. Apresentados pelo então jovem Alain Badiou, os programas incluíam, entre outros filósofos, Foucault, Ricoeur e a própria Dina. No último programa, em que refletia sobre o ensino de filosofia pela televisão, Dina afirmara que o discurso diz alguma coisa, produzindo sentido, enquanto imagens mostram, produzindo a presença, o contato. Mas retornamos à entrevista de 1989. É somente muito mais tarde que Dina admite que havia uma divisão de trabalho entre ela e Claude. Segundo ela, enquanto Lévi-Strauss realizava o trabalho de etnólogo, ela se ocupava do trabalho etnográfico. Ou seja, Lévi-Strauss estudava os costumes, crenças e modos de vida dos indígenas, enquanto ela se dedicava aos artefatos e seus modos de fazer. Como é sabido, assim que retornou de sua primeira viagem a Mato Grosso, em 1936, Dina começou a ensinar etnografia no Departamento Cultural de São Paulo, a convite de seu diretor, Mário de Andrade. E esse encontro entre Mário, Dina e Claude foi estudado com rigor por Luísa Valentini. Em sua aula inaugural, publicada com o título Instruções Práticas para a Pesquisa de Antropologia Física e Cultural, Dina aparece aqui à direita mostrando como obter medidas faciais, oferecendo exemplos de fotografia antropométrica tiradas durante sua visita aos borodos. As coleções dessa primeira viagem de campo foram expostas em Paris, sendo recebidas com uma apreciação cordial, como Lévi-Strauss colocaria anos mais tarde. Não obstante, o relativo sucesso dos frutos dessa primeira viagem colaborou para a segunda pesquisa de campo para estudos nambiquários, que veio a ser intitulada Expedição Serra do Norte. Como Lévi-Strauss relatou em Tristos Trópicos, Após um ano da minha visita aos Bororo, todas as condições necessárias para que me tornasse um antropólogo completo haviam sido realizadas. Lévi-Bru, Maús e Révé me avançoaram em retrospectiva. Minhas coleções haviam sido exibidas na galeria do Foubulk Sanonori. Eu ministrei seminários e escrevi artigos. Graças à Henri Logier, que liderava o Departamento de Pesquisa Científica então em sua infância, obtive um subsídio adequado para uma empreitada mais ambiciosa. Aqui, no emprego da primeira pessoa, minha visita, minhas coleções, eu isso e eu aquilo, vemos a gradual obliteração da presença de Dina. Entretanto, apesar de sua modéstia, o entusiasmo de Dina parece ter sido a força motriz por trás do trabalho de campo de Lévi-Strauss. Em 1935, vindo para o Brasil a bordo do navio Mendonça, o jovem casal viajando de primeira classe lia Joseph Conrad, acreditando estar em rumo à maior aventura de suas vidas. Como Mário Vieira da Cunha, que foi aluno de Dina no curso de Folclore, que ministrou em São Paulo em 1936, relembrou em uma entrevista em 1993, Enquanto ele era frio, ela era expansiva e cordial. Eram duas pessoas que a gente não podia entender que estivessem casadas. Apesar da diversidade, eles se somavam. Muita coisa do trabalho de Lévi-Strauss no Brasil não teria sido feita sem a Dina, se ela não puxasse. Participou de quase todas as expedições dele. Ele não tinha essa capacidade de relacionamento que ela tinha. O antropólogo Luiz de Castro Faria, que publicou seu próprio relato da expedição Serra do Norte em 2001, Um Outro Olhar, também reconheceu o talento de Dina para o trabalho de campo. Quem fazia a etnografia da expedição era a Dina. Dina foi preparada para isso. Fiz retratos dela trabalhando com índios, fazendo anotações. Lévi não fazia isso. Comentando sobre as coleções dessa segunda expedição, que teve de complementar sem Dina, Lévi-Strauss reconheceu que elas eram abundantes, mas menos espetaculares do que as da primeira, e nunca foram expostas. Este deveria ser também o último trabalho de campo de toda sua vida. Quando questionado por Didier Bon sobre este assunto em 1988, Lévi-Strauss concluiu, após mencionar o advento da guerra e o grande volume de materiais coletados por outros etnógrafos. E finalmente, por que não admitir? Me dei conta logo cedo que eu era um homem de biblioteca, não de trabalho de campo. Não falo depreciativamente, é o contrário. Mas trabalho de campo é um tipo de trabalho de mulher. O que talvez seja a razão pela qual as mulheres sejam tão bem sucedidas nisso. Eu mesmo não tinha nem interesse, nem paciência para isso. Logo após seu retorno para a França, na primavera de 1939, Claude separou-se de Dina. Com os alemães penetrando rapidamente no território francês, Lévi-Strauss escapou para os Estados Unidos. Como ele reconheceria, a experiência brasileira seria fundamental para o desenvolvimento de sua carreira como antropólogo. Por outro lado, a trajetória da carreira de Dina foi menos brilhante. Durante a guerra, ela lutou na resistência assumindo o nome de Denise Roche. Retomando seu nome de solteira, ela continuou sua carreira como professora de filosofia, tornando-se inspectora-general no sistema de educação francês. Seu interesse manteve-se na área de filosofia e pedagogia, mas escreveu também sobre a relação entre filosofia e cinema, dentre outras coisas. Nessa coletânea de seus artigos, publicada em 2013, vemos a ampla gama de suas discussões filosóficas. Mas retornemos às imagens. Ao considerar o arquivo visual da Expedição Serra do Norte, alguns críticos enfatizaram as diferenças entre as imagens de Lévi-Strauss e as de seu acompanhante de viagem, Luiz de Castro Faria. Segundo o etnógrafo Michel Perran, a proximidade das fotografias reproduzidas em saudades do Brasil, por exemplo, indica o desejo de Lévi-Strauss de privilegiar a humanidade de seus sujeitos, expressa através de sua sensibilidade estética. De acordo com Perran, as fotografias de Luiz de Castro Faria são utilizadas de um modo muito mais pragmático para documentar a cultura material e a tecnologia dos grupos indígenas, fornecendo informações sobre o contexto. São usadas como matéria-prima. Por outro lado, o sociólogo Vassili Ripon preza a documentação visual de Faria por fotografar o encontro etnográfico. Para ele, a documentação visual de Lévi-Strauss expõe os modos de como a aura de tristes trópicos foi construída silenciando os outros membros da Expedição. Minha intenção aqui não é argumentar que haja apenas uma maneira certa de se interpretar esse corpo imagético. Imagens visuais são, por sua própria natureza, abertas a uma gama de interpretações. Mas eu gostaria de convidá-los a refletir na diferença que imagens que permanecem privadas podem fazer para o entendimento da experiência do casal Lévi-Strauss no Brasil. E as fotos de Luiz de Castro Faria foram publicadas apenas em 2001. Comecei a pesquisar as coleções do fundo Lévi-Strauss, que se encontra no Departamento de Manuscritos da Biblioteca Nacional de France, em 2011. Essas vastas coleções incluem manuscritos, diários de viagem, correspondências, desenhos e fotografias que Lévi-Strauss produziu durante sua longa carreira. Foram colocadas sob custódia da BNF em 2007 pelo próprio Lévi-Strauss. É um tesouro para qualquer biógrafo. Mas o que me levou a esse acervo foi sobretudo a necessidade de contextualizar o trabalho de Lévi-Strauss no Brasil, como ele se relacionou com as pessoas que conheceu, como ele via seu papel na USP, mas principalmente como ele deu forma visual à sua experiência em terras brasileiras. O resultado dessas reflexões foi publicado em 2013 em um capítulo sobre o Bororo no meu livro Fotografia em Documentary Film in the Making of Mother Brasil, que o Marcos comentou. Mas o que me levou a esse acervo foi sobretudo a necessidade... Entretanto, pesquisa de arquivo, como trabalho colaborativo, depende de encontros e imprevistos. Para minha surpresa, além das fotografias etnográficas, encontrei nessa coleção um conjunto comovente, muito pessoal e íntimo de fotografias da família Lévi-Strauss. Retratos belíssimos de Dina, de Claude, do casal e de seus pais, que se juntaram a eles em São Paulo em 1935. Essa coleção inclui uma foto de Dina muito à vontade com um grupo que normalmente acompanhava o casal em suas excursões ao interior de São Paulo, que incluía outros membros da missão francesa da USP, como Baudel, Moguer e Montbeil. Outra versão dessa foto foi reproduzida em Saudade de São Paulo. Mas é o retrato singelo de Dina em seu traje de exploradora que é, ao meu ver, o mais tocante dessa coleção. A expressão confiante esboçando um leve sorriso deixa entrever a excitação da jovem etnógrafa aventurando-se em terras tropicais, sem estar ciente da reviravolta prestes a acontecer na sua vida. É muito difícil pensar como teria sido a carreira de Lévi-Strauss sem sua experiência de trabalho de campo no Brasil. Além disso, sem Dina a seu lado, tais viagens talvez nunca tivessem sido realizadas. Contrariamente ao que Patrick Wilkins professa em sua biografia intelectual de Lévi-Strauss, que ele não tenta escavar sua vida particular porque, como tradicional homem francês, Lévi-Strauss era cauteloso sobre seus três casamentos, minha posição é de que é importante fazê-lo. Das três esposas que teve, Dina, Rosemary Humo e Monique Romain, sua viúva, Dina parece ter sido a que mais se afinava ao perfil acadêmico de Claude, a ponto de serem confundidos entre si, como o antropólogo e sociólogo Marcel Mauss colocou no final de uma carta ao casal. Naturalmente, esta carta é também para sua esposa. Na minha mente, confundo vocês dois. Isso me traz a refletir sobre a importância de uma consideração crítica sobre arquivos. As fotos de Dina, aquietadas, para usar a expressão de Camp, no fundo Lévi-Strauss, que contém também o diário de viagem de Dina, deixado por ela no Brasil quando teve de voltar às pressas para Paris, permitem entrever relações assimétricas de poder que se perpetuam. Lévi-Strauss, ele mesmo, talvez não inteiramente conscientemente, foi instrumental na delineação de seu autorretrato como gênio solitário. Quando perguntado por Didier Bon se a razão para a criação do laboratório de antropologia social é que ele acreditava que trabalho antropológico ultrapassasse as capacidades de um único indivíduo, Lévi-Strauss respondeu veementemente, não, eu sempre planejei e realizei meu trabalho sozinho. No entanto, a evidência que se revela no estudo de seu arquivo visual, que se acentua ao sintonizarmos nossa atenção, atenção tangível na postura altiva de Dina nessa foto, que sussurra, eu também estava lá, surgiu uma história um pouco diferente. Há muito mais explorar a respeito do papel da parceria íntima e investimento emocional do casal Lévi-Strauss no resultado de sua experiência brasileira. Entretanto, gostaria de introduzir agora um outro aspecto sobre o estudo do arquivo visual dos viajantes que diz respeito à experiência corporal da produção de imagens, tanto da parte do observador quanto da do observado e processos subsequentes de descorporificação. Como Dina relembrara, o casal Lévi-Strauss produziu alguns curtos silenciosos durante sua primeira visita ao interior do Brasil, em 1935 e 1936. Dentre estes, encontra-se um registro visual da pintura corporal dos Cadwell. O primeiro artigo de Lévi-Strauss sobre a arte gráfica dos Cadwell foi publicado em 1942, mais de sete anos após a visita à aldeia de Nalik. O artigo foi publicado no primeiro número da revista surrealista, VVV, com assistência editorial de Henri Breton e capa de Max Ernst. E Nalik, visando economizar filme fotográfico, Lévi-Strauss pediu às mulheres Cadwell que desenhassem os motivos faciais para ele no papel. E aqui vemos à direita esses desenhos reproduzidos em negativo. Mas há uma coisa sobre o contato corporal no delinear desses motivos, seu gesto, sua proximidade, que somente poderia ser captada através do registro fílmico, como podemos ver nesse clipe. E eu vou ler um trecho do artigo de Lévi-Strauss enquanto vemos essas imagens. A artista, sempre uma mulher, trabalha na face ou corpo de uma companheira com uma espátula de bambu fina molhada no azul escuro do genipapo. Improvisas sem modelo, ou rascunho, ou pontos que marcam o desenho. As composições altamente desenvolvidas, ao mesmo tempo simétricas e equilibradas, são iniciadas em um canto ou outro da face, executadas sem hesitação, sem reforço ou correção, até sua conclusão. Essas, evidentemente, surgem de um tema fundamental invariável, em que cruzes, ornatos e espirais têm um papel importante. Não obstante, cada tema constitui um trabalho original em si mesmo. Os motivos básicos são combinados com uma ingenuidade, uma riqueza de imaginação, com uma audácia mesmo, continuamente surgindo novos a cada vez. A tinta do genipapo dura apenas alguns dias. Quando começa a se apagar, é removida para ser substituída por outra decoração. Neste clipe, podemos observar os gestos das mulheres Cadwell bem de pertinho. Uma questão que o livro de Kamp me suscitou, mas que por enquanto fica em aberto, porque eu não tive tempo ainda de desenvolver, é como escutar o que essas mulheres Cadwell estão nos dizendo através das vibrações de seus gestos, do seu movimento corporal. Mas as imagens tremidas também revelam o segurar da câmera e, por conseguinte, a pessoa por trás dela. Muito provavelmente Dina, porque Levi-Strauss se incomodava com o processo fílmico. Como ele iria escrever em seu nostálgico livro, Saudades do Brasil, me sentia culpado se eu mantivesse meu olho grudado no visor, em vez de observar e tentar entender o que se passava no meu entorno. O fascínio de Levi-Strauss pelos padrões faciais dos Cadwell iria se intensificar durante seu exílio em Nova York, uma cidade que fornecerá a ele oportunidades únicas de experimentação. Em seu livro Antropologia Estrutural, por exemplo, Levi-Strauss comparou os desenhos Cadwell a um tipo particular de split representation, representação dividida, ou seja, a representação de um indivíduo de frente com dois perfis, uma constante estilística encontrada, segundo ele, nos povos indígenas da costa noroeste da América do Norte, nas populações da China Antiga e nos Maori da Nova Zelândia. Ele interpretou a divisão facial na arte Cadwell como uma máscara que expressava a rígida hierarquia de sua sociedade. Como ele colocou, a qualidade barroca e afetada desse estilo representa, portanto, a sobrevivência formal de uma ordem social decadente ou terminal, constitui no nível estético sua eco-debilitada. A análise de Levi-Strauss baseia-se numa série de imagens, dois retratos de mulheres Cadwell, aparentemente tirados por ele, e outros dois desenhos da pintura facial do Cadwell, com uma variedade de outras ilustrações, incluindo fotografias e gravuras de talhas de madeira e bronzes. E essa aqui, a gente vai falar um pouco mais logo a seguir, sobre essa que foi tirada do livro do Bodjani. Nesse contexto, a singularidade da arte corporal dos Cadwell desaparece. Suas faces pintadas equivalem-se a máscaras, a diagramas. Como Levi-Strauss viria a concluir seu capítulo sobre a arte gráfica dos Cadwell em Tristes Trópicos? Nessa civilização charmosa, as beldades femininas traçam os contornos do sonho coletivo com sua maquiagem. Seus padrões são hieróglifos que descrevem uma idade de ouro inacessível, que exaltem sua ornamentação desde que não tem nenhum código com que expressá-la, e cujos mistérios elas revelam em sua nudez. Dissociando esses traços corpóreos dos Cadwell, Levi-Strauss as entendeu como expressões próprias do grupo de um passado perdido, evidência acima de tudo, não apenas de uma cultura antiga, como de antiguidade propriamente dita. Nas paisagens flodosas pré-históricas do Pantanal, como Levi-Strauss as descreveu, ao invés de fragmentos cerâmicos, eram as peles decoradas dos Cadwell, que serviam de evidência da organização de sociedades antigas. E essas duas fotos são de Bodjani. Como o casal Levi-Strauss observara no catálogo da exibição de Paris em 1967, sobre os indígenas do Mato Grosso, muito pouco subsiste do esplendor de outrora, e os poucos objetos com bom estilo que aqui vemos são os últimos vestígios de um povo já extinto. Nesse contexto, segundo Bruno Latour, podemos identificar um processo concomitante de redução, com perda de localidade, materialidade e multiplicidade, e amplificação, aumento através de texto, circulação e universalidade relativa, tornada possível através desses diferentes modos de inscrição. Mas vamos agora nos voltar ao arquivo visual produzido por Guido Bodjani. A pintura corporal dos Cadwell também atraiu Guido Bodjani. Já um estabelecido pintor de paisagens quando, em 1887, entrou em contato com o Cadwell pela primeira vez na fronteira entre o Paraguai e o Brasil, e ele foi para a região como comerciante de peles, Bodjani dedicou várias horas ao desenho da pintura corporal das mulheres. Ele presteu bastante atenção aos seus padrões decorativos, escrevendo detalhadamente a coreografia das mãos femininas que se movimentavam com destreza do suco de genipapo aos contornos das faces de suas pacientes, formando um desenho que poderia servir como um modelo para um bordado, escreveu ele. Gradativamente, Bodjani começou a produzir seus próprios motivos em estilo Cadwell, gabando-se em seu caderno que a admiração do meu talento não tem fim. Se tomarmos por verdadeiro o relato de Bodjani, o pedido de algumas mulheres Cadwell para que ele pintasse suas faces sugere um grau significativo de confiança, o homem branco sendo convidado a tocar as faces das indígenas com uma arte apropriada por ele. Nesse desenho da pintura facial de sua esposa, Tiamacoco, por exemplo, Bodjani reproduz sua face decorada, que apresentava os desenhos mais originais e complicados que ele havia visto até então. Ampliando a escala para mostrar o detalhe, como vemos aqui, a face é apagada, ficando apenas seu contorno. Em outra página de seu caderno de desenhos, ele reproduziu os motivos encontrados nos braços das Cadwell, dessa vez removendo qualquer traço do braço em si. Esses padrões eram então combinados com aqueles de pratos e cintos e outros artefatos. No final do século XIX, a pintura corporal era uma tradição bem estabelecida entre os Cadwell, prática essa que se estendia aos Tiamacoco cativos. Esses Tiamacoco Cadupitzato, como Bodjani os chamava, correspondiam ao segmento mais baixo da estrutura tripartida da sociedade Cadwell, os últimos descendentes dos Guaicuru, enquanto os capitães e suas mulheres formavam a classe nobre superior e os guerreiros da segunda classe. Tendo adotado cavalos no século XVIII, os Cadwell aterrorizavam os colonizadores espanhóis e portugueses ao longo do rio Paraguai. Em meados do século XIX, entretanto, ele se encontrava relativamente em melhores termos com os colonizadores. Retornando à Itália em 1892, Bodjani dedicou-se à edição de seu caderno de viagem para a publicação e ao aprofundamento do seu conhecimento sobre a região do Grand Chaco, sua etnografia, geografia, linguística, astronomia e botânica. O livro de Bodjani e Carvei foi publicado em 1895. Seus desenhos foram publicados como vinhetas gráficas, juntamente com gravuras de retratos e paisagens esboçadas in situ e fotografias de objetos etnográficos. As fotografias foram tiradas em Roma, mas não por Bodjani. Mas foi a gravura da cunhada de Joãozinho que teve o impacto mais duradouro nos anais da antropologia, adquirindo notoriedade, como discutimos anteriormente, no trabalho de Lévi-Strauss, para substanciar sua interpretação da pintura corporal radial. O estudo aprofundado sobre os objetos arqueológicos e etnográficos levou Bodjani a retornar à América do Sul. Em 1896, ele viajou ao Paraguai equipado com um novo instrumento, uma máquina fotográfica, provavelmente porque havia se familiarizado com o potencial comercial da fotografia na Exposição Mundial de Chicago de 1893, do qual havia participado. Em cinco anos, Bodjani produziu mais de 400 fotografias feitas em chapas de vidro com camada de gelatina de várias dimensões. Ele estava aprendendo o processo fotográfico no campo e com apreensão. Como ele relatou em seu caderno, se todas as fotografias que tirei saírem bem, essa coleção mesmo vai ter um valor notável. Não apenas por estar preservando numa foto membros de uma das tribos históricas e etnograficamente mais interessantes, mas também porque estou documentando a extraordinária capacidade artística dos cadiões. Podemos apenas inferir como Bodjani usaria essas imagens, pois ele viria a ser brutalmente assassinado em 1902 por índices locais no Grand Chaco. Sua coleção incluía paisagens, objetos etnográficos e, acima de tudo, retratos. Podemos ainda examinar essas chapas de vidro graças ao explorador tcheco Alberto Fritz, que entre 1904 e 1908 conseguiu recuperar praticamente tudo que Bodjani deixou para trás em Paraguai, Brasil e Argentina. Essa coleção se encontra hoje com os descendentes de Fritz. Apesar das imagens de Bodjani observarem algumas convenções, mais estéticas do que etnográficas, elas também revelam uma intimidade com os indígenas que, de certa forma, testemunha contemporaneidade. E aqui eu me refiro à crítica que o Johannes Faber faz ao olhar antropológico que tende a colocar os nativos em outro tempo, muito como o Lévi-Strauss faz. Além de Praga, onde os negativos nos direcionam por seu caráter indiciário, como sugere Batten, minha pesquisa sobre este arquivo visual me levou a Berlim, São Paulo e Paris, traçando a transformação dos motivos Cadwell de inscrições na pele e impressões no vidro e no papel, usados como evidência arqueológica e etnográfica, até sua reinscrição em azulejos, argila e tecido, e os modos em que essas inscrições contribuíram para substanciar as reivindicações da relevância da cultura Cadwell e sua ocupação da terra ancestral. Eu poderia passar mais duas horas falando sobre este caminho da minha pesquisa, mas o tempo é curto. Portanto, vou trazer a minha fala a um tipo de conclusão. Em 2009, na ocasião da doação de seu arquivo, que inclui materiais escritos e visuais da British Library, o crítico de arte e escritor John Berger deu uma entrevista em que ele falou que arquivos são outro modo de pessoas que viveram no passado, que talvez ainda estejam vivas ou talvez já mortas, estarem presentes. Isso me parece, ele continuou, uma das coisas quintessenciais sobre a condição humana, viver com aqueles que viveram e a companhia daqueles que não estão mais vivos. O título do meu livro, Drawing Together, foi inspirado pelo livro instigante do antropólogo Tim Ingold, sobre linhas. Drawing Together, diz Ingold, é um modo de estabelecer um lugar no mundo. E ele continua. Fios puxados, invariavelmente, deixam vestígios em suas extremidades que serão, por sua vez, reunidos a outros nós e a outros fios. Linhas são indeterminadas. E essa indeterminação de vidas, relacionamentos, histórias e processos de pensamento que eu quis celebrar. Como na vida, o que importa não é a meta final, mas todas as coisas interessantes que acontecem no caminho. Como espero ter demonstrado, examinando os traços de colaborações que permanecem no arquivo visual dos viajantes na América Latina, é um modo de descolonizar a história das expedições, contando histórias mais includentes. E pretendo explorar ainda mais como escutar essas imagens. Mas a reverberação dessas imagens no arquivo visual desses viajantes nos permite escrever uma história visual dessas expedições, que não privilegia a distinção, mas sim conexões e reconexões entre nós e o passado. Obrigada. Muito obrigado pela palestra, pela comunicação. A gente vai fazer agora uma roda de conversa. Eu acho que fica melhor a gente escrever e fazer três inscrições. Você responde. Acho que fica mais organizado, né? E aí, quem quiser se inscrever e comentar. Bom, enquanto o pessoal está aquecendo, eu... É porque... Ficar aquecendo, ela... Foi muito interessante o que ela falou e eu acho que... Quero te parabenizar, Luciana. Muito... Muito legal. A Beth já... Vamos escrever aqui, porque... Para ver a ordem, né? Então, tem... Eu vou falar, depois a Beth e o pessoal bota no chat, que eu acho que fica mais fácil, né? Porque senão as mãozinhas vão levantando e a gente não consegue ver a ordem. É... Luciana, eu quero te parabenizar. Eu... Eu me lembro que quando eu estava lá, a gente chegou a conversar sobre esse trabalho, mas ele... Ele ganhou uma dimensão, assim, muito interessante. Eu acho que tem muito a ver com o tema do nosso projeto, né? Esse... De pensar dos arquivos para as exposições e essa vida social das imagens. Mas eu acho que você trouxe um elemento que eu acho, assim, muito interessante, que é uma espécie de encarnadas imagens. Elas ganham uma carninha, né? Elas vão ganhando não só um corpo, né? Mas elas são encarnadas em... Não só em sujeitos históricos, mas em pessoas, em seres viventes, né? Que circulavam, que foram afetados, que tinham afetos. Tem uma trama, né? Uma trama bem interessante. Quer dizer, não só uma trama, mas uma intriga, né? A separação. É bem o Polveni pensando a história como intriga, né? Tem a separação do casal. E depois tem o assassinato brutal do desenhista. Falei, ai meu Deus, ele foi assassinado brutalmente. Ele deve ter feito alguma coisa ali que não... Enfim. Mas vamos nos ater às evidências. Eu acho que é uma forma... Eu queria pensar um pouco, né? E a minha questão pra você... Eu admiro super o seu trabalho. Eu li o livro... O Film and Photograph, eu li. Tá todo fichado pra eu fazer a resenha. Ela vai sair, né? Porque é justamente essa dar vida ao arquivo, né? E atribuir ao arquivo uma... Eu vou usar a palavra autoria por outra... Falta de uma outra palavra mais, assim, que... Porque você tem... Curadoria, né? A gente pode até pensar na curadoria. Menos na autoria e mais na curadoria. Pensar que o arquivo, ele implica não só em juntar partes do resultado de um trabalho, mas também não só estabelecer uma lógica, dar sentido e tornar público a doação do arquivo e que vai e tem... E que levanta o acesso, né? Também a que você... Você teve, né? A esse material. Então, eu queria ouvir você falar. É... Porque eu acho que a sua apresentação, ela... Ela... É encantadora justamente porque ela vai encaixando as partes, né? Ela vai encaixando. Mas eu queria entender um pouco o seu processo de encaixe, né? Como é que você foi identificando, né? Nessas trajetórias, elementos que possibilitem paralelismos, né? Mais homologias do que paralelismo. E, ao mesmo tempo, como esses arquivos, eles foram... Eles chamaram atenção, né? Tudo bem, o Levi-Strauss e tal, mas assim... Mas você lança um olhar para o trabalho do Levi-Strauss. É completamente diferente dos trabalhos que já foram feitos a respeito dele. Eu acho que tem uma percepção aí. Então, eu queria... Até mesmo, como você falou aqui... Ah, não vou ter tempo para desdobrar. Eu acho que é pensar um pouco esse desdobramento. Falar um pouco da sua pesquisa. Nesse encontro do arquivo. Nessa... Nessa... Esse... Esse dom de encarnar, né? A pessoa dentro e na produção e na gestão dessa documentação. Eu queria que você falasse um pouco disso. Não sei se ficou claro, né? Essa ideia. Então, enquanto isso, vamos se inscrever. Eu acho que a Bete, que já está de mãozinha levantada, também pode fazer a pergunta. Bete, você está por aí? Estou sim. É... Bom... Posso fazer... Não é nem uma pergunta, é mais um esclarecimento, assim. Até... Pegando a expressão que a professora Mauade usou de processo de encaixe, eu queria perguntar o porquê, se você tem intenção de colocar mais uma pecinha nesse encaixe. Porque é impossível eu não lembrar do Darcy Ribeiro, que também estudou o Scaduel. E não só esse do Scaduel, como também bebeu na fonte de Bodiani, né? Se sentia quase que um herdeiro de Bodiani. Como também uma questão meio íntima, vamos dizer assim, que é... Se a gente for ler os trabalhos de Darcy e conhecer um pouco a história de vida de Darcy e de Berta Ribeiro, que era a esposa dele na época, me lembrou muito essa história da Dina com o Claude também, né? A Berta fazendo uma etnografia e o Darcy fazendo a antropologia ou a etnologia. Então, é mais um esclarecimento se você pretende colocar essa pecinha também de encaixe nessa tua trajetória de pesquisa. Obrigada. Posso responder? Então, é só complementar, porque eu achei interessante essa questão dos arquivos privados, dos relatos. E de que forma você está pensando que essa documentação privada dos relatos, dos diários, das cartas, elas colocam essas camadas que a Ana apontou dentro das fotografias. E também de que forma ela também coloca uma certa cultura imperial. como você mesmo falou, do livro que eles estavam lendo, vindo para cá, de referenciais da antropologia física que estão nas fotografias, de que forma isso também coloca nesse material fotográfico. Bom, em relação ao arquivo, como eu falei, eu... Eu comecei a trabalhar no arquivo do Levi-Strauss em 2011, porque eu estava tentando entender mais a experiência dele no Brasil. Então, como eu estava no contexto do livro, que não era só sobre Levi-Strauss, era sobre uma série de outras imagens, eu não tive tempo de pesquisar mais aquele arquivo, mas foi naquele tempo que eu vi essa documentação mais pessoal. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Eu falei, gente, eu tenho que voltar para esse arquivo para olhar com mais calma essas fotos. E fiz isso depois, mais tarde, mas tem um problema um pouco também do acesso ao arquivo, porque isso é uma coisa que eu não levantei hoje, mas que é problemático também, porque o fundo, ele está com a Biblioteca Nacional, mas quem é da França, né? Mas para ter acesso, você tem que ter permissão da viúva do Claude, que foi a última esposa dele. E ela, eu tive que fazer assim, um monte, pela primeira vez que eu fui lá, eu tive que fazer uma correspondência incrível com todo mundo da Biblioteca, com ela, para conseguir que ela me deixasse ver esse arquivo. E aí eu consegui ver uma vez, mas ela não me deixou fotografar nada, assim, com o celular, nada, não me deixou... E o que eu descobri lá, que eu falei para vocês, foi esse diário da Dina, que é incrível, que a Dina estava escrevendo um romance, mas tudo assim, com uma letrinha pequenininha, e super difícil de ler, num livrinho pequenininho, e não dá tempo, assim, né? Você vai para o arquivo por uma semana, eu não fiquei um mês naquele arquivo. E aí não me deixaram fotografar, então eu tive que fazer uma coisa assim, meio corrida, mas, sabe, você não tem aquela paz de espíritos, assim, para ver as coisas. Então, essa coisa do acesso ou não acesso ao arquivo é uma coisa que eu acho que é importante também da gente ter em mente e que faz parte dessa questão da autorrepresentação, eu acho, sabe? Essa coisa do Lévi-Strauss realmente ter apagado a Dina da vida dele, de certa maneira, né? Eu acho que foi uma coisa que essa viúva, ela reproduz também, sabe? De não querer que a gente use esse material, né? O que é... Vamos ver, eu estou... Eu apresentei uma versão desse trabalho que está sendo publicada agora pelo Instituto Moreira Salles, que eu fiz num livro sobre fotografia moderna e porque o Moreira Salles já trabalhou com essa coleção, né? Eles iam tentar conseguir acesso. Eu acho que conseguiram, eu não sei, eles não me disseram ainda, para reproduzir, né? Essa foto que eu mostrei aqui para vocês. Então, essa é outra questão, eu acho que também é importante. Como em um cachê, isso é meio trabalho de detetive, que a gente faz, assim, nessa pesquisa. Eu acho que é por isso que eu acho difícil terminar, porque essa coisa que a Bete falou, né? Ah, vou botar um pouco do Darcy Ribeiro. Eu falei, não, não vou botar Darcy Ribeiro nessa história, porque eu não vou acabar nunca. Eu já estou trabalhando há muito tempo, né? Mas eu posso fazer uma alusão, sabe? Que não é um caso único, né? Que é uma coisa que se repete dessa... E é mesmo, assim, eu participei de uma conferência recentemente sobre gênero e história da ciência, que a gente vê em todos, não só na antropologia, mas em várias outras áreas, a questão da colaboração da esposa para o sucesso do marido, né? Não apenas na parte científica, mas também o apoio emocional, né? E de logístico está começando a ser encarado mais... Com mais relevância, né? Para o estudo da ciência também. Então, é uma coisa que... Assim, eu acho que eu faço parte desse movimento. Essa coisa de encarnar as imagens é uma coisa que eu estou cada vez mais atenta, também, sabe? De tentar imaginar... Eu acho que isso a gente tem que usar a imaginação mesmo. Imaginar o que é essa situação desse encontro, sabe? Fotográfico. E isso é uma coisa que a Tina Camp, ela fala, né? Da tensão... Porque ela trabalha com arquivos coloniais, principalmente na África, mas em outros lugares. Mas a tensão que se vê nessas fotos coloniais, né? Desses arquivos imperialistas. E ela examina, assim, não é só uma questão de submissão. É uma questão também de afirmação. Não apenas num sentido de agência, né? De que a pessoa está de propósito, conscientemente, fazendo um certo gesto. Mas é uma questão da expectativa do que vai acontecer no próximo momento. E essa coisa de você imaginar o momento fotográfico como... Exatamente como que é, né? Um momento que é a parte de uma dinâmica maior. Eu acho que é esse o esforço que eu tento fazer. Eu não sei se eu consigo chegar lá, mas eu acho que... Que juntando essas coisas, sabe? Essa coisa de juntar o desenho com o filme, sabe? Essa coisa de ter o filme ajuda também a entender essa dinâmica. Espero que tenha dado pra... Não, foi ótimo. É ótimo. Porque é justamente isso, né? Levantar esses elementos que tentam reconstruir o momento fotográfico, né? E tentar dar corpo e dar agência histórica pra esses sujeitos que participarem. A Ana Clara tá inscrita. E aí, quem quiser falar também, se inscrever, é só colocar aqui no chat. Pode falar, né? Bom dia, gente. A Luciana, professora Luciana, eu adorei a sua apresentação. Pra mim foi muito inspirador, do começo ao fim. Porque a partir do arquivo você fala de literatura, você cria uma narrativa, você consegue condensar vários elementos que são de gênero, de choques culturais, de várias coisas. E pra mim é muito inspirador porque é o que eu tô tentando fazer de alguma forma. E aí você citou alguns autores da antropologia super modernos e interessantes. O Arthur, o T. Ingold. Essa coisa das linhas do T. Ingold, né? E eu queria... Não é uma pergunta, mas eu queria saber como você trabalha com isso, com essas teorias a partir dos arquivos, sabe? Como enxergar isso nessas imagens, nessas narrativas, nesses filmes? Sabe? Seria essa a minha questão. Obrigada. Obrigada, obrigada. Mariana. Acho que a Mariana também tá escrita. Olá a todos. Obrigada, Luciana. Adorei também. Muito instigante. Muito interessante como você vai costurando aí esses diferentes personagens. Enfim, eu não sei se eu tenho muito uma pergunta e mais uma... Algo que eu fiquei pensando também a partir do que você falou, né? Dessa questão da mulher, né? Da Dina. Dessa construção dessa genialidade solitária feminina, né? Que eu... Nesse campo intelectual aí dos anos 40, 50, né? E aí eu fico pensando como a Elisabeth falou aí do Darcy e da Berta. Tem também o Stanley Stein, né? Com a Bárbara. O Erkowitz com a Francis, né? Então, esse nosso campo aí da antropologia e da história também, né? Ou desses historiadores que fizeram alguma imersão antropológica, como eu considero o Stanley Stein lá em Vassouras, né? E eu fiz uma entrevista com ele junto com a Keila e com o Ricardo. E eu me lembro que a Keila fez uma pergunta que foi muito interessante porque a gente tava indo numa direção e ele ficou super defendido. E foi justamente, ela perguntou assim, qual o papel da Bárbara, né? Na sua pesquisa. Mas a gente fez aquela pergunta, assim, porque a gente tinha um bilhete que foi achado no arquivo de Vassouras da Bárbara, organizando, olha, veja isso, 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 separando o bilhete, separando o que ele deveria olhar, né? E o Magno achou esse bilhete junto lá com os documentos. E era a letra dela, a gente queria saber se era a letra dela. Então, a gente não mostrou o bilhete, mas fez essa pergunta e o passo seguinte era mostrar o bilhete. Mas na hora que a Keila fez essa pergunta, ele falou, você está perguntando sobre aquela questão de gênero, né? Você está querendo dizer que eu não dei espaço para me expor. Então, ele ficou assim, aí ele, não, depois ela assinou comigo os livros do México, não sei o quê, porque no Vassouras ele só oferece para ela, né? E depois ela passou a ser coautora de outros livros posteriores. Então, eu lembrei, você falando, eu lembrei isso uma coisa que é uma geração, né? Eu acho que é uma geração desses homens cientistas das ciências humanas, esquiçá das outras ciências, né? Porque a gente está falando isso num campo que, teoricamente, estaria mais aberto, né? Essas construções coletivas, mais teoricamente. E só que, rapidinho, no papo, a gente já achou quatro exemplos, né? Então, quantos outros não haveria e não deve haver, né? E a gente está aí, é possível poder pensar essas obras também com essas contribuições coletivas, que eu acho que você está trazendo à luz, né? Uma pessoa superimportante, com certeza. E aí eu fico pensando, esses documentos que você falou, que você está falando dela, né? São através do arquivo dele, não é isso? E ela deixou algum arquivo? Ela foi para algum lugar? Como é que é? Essa é a minha pergunta, inquietação, sei lá o quê, se eu não sei. Mas parabéns, adorei conhecer aí essa Dina e esses outros. Obrigada. Temos mais uma inscrição, que é a do Elson. E, assim, só complementando, Mariana, não é só os cientistas, não. Tem vários viajantes do imperialismo, na qual a pesquisa quase toda é feita pelas mulheres, e quem ganha os livros, a autoria, é o marido, né? Elson, pode... Bom dia. Parabéns, Luciana, pela pesquisa. Muito bom. Eu queria fazer uma pergunta mais nesse sentido do... Eu fiquei me lembrando de uma conversa que às vezes eu tenho com o Marcos, sobre como nós historiadores adoramos o fuxico, né? E é como se a sua pesquisa mostrasse que a fotografia produzida pelos antropólogos diz mais sobre os antropólogos do que sobre os povos que eles estudam, né? E aí eu fiquei com essa questão porque a gente já sabe que a antropologia se entendeu visual muito antes da história, até décadas antes da história, né? E eu não pude deixar de notar esse meio que lamento dos antropólogos por uma certa transformação das culturas nativas. Acho que em um ou outro depoimento você falou. E a minha pergunta seria nesse sentido também do debate com a antropologia, com essa antropologia visual, é dizer, em que medida as imagens dão conta ou não dão conta da transformação que o olhar do antropólogo está tentando captar? Eu acho que a grande treta dos antropólogos, dos historiadores com os antropólogos é exatamente a flecha do tempo, né? Como o tempo passa para as culturas que estão sendo pesquisadas, principalmente por causa das interferências do Estado, das interferências das políticas, das relações com o próprio Estado brasileiro, nesse caso. E como a fotografia permite ou não permite captar essas transformações e perceber, do ponto de vista da dimensão visual das culturas, ativas, o que muda? Porque me parece que os antropólogos ficam mobilizando categorias que eles trazem, comparando com outras culturas, ou da própria arte de vanguarda, dos próprios referenciais visuais que eles têm, inclusive de arte que eles têm. E a minha pergunta seria exatamente isso? Em que medida isso dá conta da transformação da dimensão visual das culturas nativas? A Fabiana vai fazer um comentário? Eu acho que dá para a gente fechar e antes fazer um intervalo. Pode ser? Oi. Bom, somente um comentário mesmo, eu estou um pouco impactada, porque eu acho que tem a coisa da sincronia, né? E aí eu fiquei pensando nessa coisa da sincronia, porque você fala em sussurros, né? E assim, muitas vezes a gente para diante de um acervo fotográfico exatamente existem aquelas fotografias que parecem não dizer nada, né? E aí vem a coisa da medida até antropológica, né? Que os antropólogos falam em fotografias frias, né? Então, às vezes, acontece um sussurro desse, né? Que vem de um silenciamento, né? De um processo doloroso, sensível de história, muito profundo, né? Que está aí raigado. E você fica exatamente com isso, né? Interessante esses retornos, né? Essas ressonâncias, essas coisas que ficam, né? Por exemplo, recentemente, mas não recentemente, até por já frequentar tanto os mesmos acervos, de alguma forma, eu acho, no meu caso específico, é bem isso, né? Existem aquelas fotografias que parecem que, exatamente como você disse, sussurram, né? E que não têm história. A gente aspeia bastante aí, né? Porque, assim, você só tem o nome, né? Muitas dessas mulheres que são fotografadas em formas diversas de fotografia, caixa de visite, por aí vai, né? Que aí você... Elas não têm história. Você vai para os jornais e você bota lá o nome. Ismênia Rodrigues, né? Você não acha Ismênia Rodrigues. Você não tem história de Ismênia Rodrigues. Então... E eu fiquei pensando... Então, como é que você revê, ou, como diz o poeta, transver essas fotografias, né? Enfim, eu me apeguei muito aos desenhos que você traz da Dina, né? Que ela fotografa das mulheres, né? E esses motivos vegetais. E não sei. E aí, em algum momento, alguém lá no futuro, que é onde você está, onde a gente está aqui agora, você ouviu, né? Então, assim, eu fiquei muito impressionada com isso, porque eu acho que tem exatamente essas ressonâncias, né? Esses silêncios. E como a gente vê e como a gente lida com isso, né? Como a gente faz isso aparecer. Então, assim, eu estou um pouco impactada, porque tem a ver exatamente com o processo que eu estou lidando. Exatamente. De fotografias que eu olhava e dizia, mas elas não dizem nada no sentido de história. Então, não tem documentação contígua, né? Para me dizer, olha, essa pessoa tem tal e tal perfil, tal e tal biografia. Não, né? E você... E como é que você faz essas... Essas correspondências, né? Então, assim... Foi bom porque, enfim, eu estava no diálogo um pouco sozinha aqui e ligada. Aí, assim, eu não sei se é uma pergunta, viu, Ana? Porque... Mas eu acho que é essa coisa mesmo, né? De rever, ver, rever, ver, rever. E eu fico assim. Eu acho que aí talvez são as escolhas que você faz no processo mesmo de operacionalização da escrita, né? Eu acho muito interessante essa coisa do cientista e a sua mulher que o acompanha e aquela mulher que foi desaparecida, né? Como dizer assim, foi... Mas a forma como você vê esses acervos é como se essas imagens transvistas, vistas novamente hoje por quem tem sensibilidade para vê-las, é como se fosse dependente disso, sabe? É interessante como você disse. Aí eu já estou um pouco me metendo, né? Fazer a ilusão que... Claro, é o perfil da Dina junto com o Levi-Strauss, né? Mas quando ela aparece naquela foto tão intensa, né? Potente, como se diz, é ela, né? Então, assim... Aí eu fico... Eu fico um pouco... Mas é isso. Obrigada. É isso. Ótimo. Mas é isso mesmo, é para a gente conversar e levar várias reflexões. Luciana, pode... Posso falar agora? Bom, vou tentar... Ver se eu lembro onde é que a gente começou a pergunta. Primeiro, Ana Clara, sobre o uso de Ingold e Bruno Latour. O Latour, eu uso ele... O que eu acho importante no trabalho dele, para mim, para o meu entendimento, é a questão das inscrições, sabe? A importância da inscrição como ponto de partida é... Como é que... No caso do Latour, ele está vendo como é que a ciência é feita, né? Mas é... É isso que eu... É nesse sentido que eu uso. Quando eu vejo os desenhos dos Caduel saírem da tele das indígenas e irem para a chapa fotográfica, irem para o papel e transformado em livro, sendo reproduzido por todo canto, comparado com outros desenhos de nativos da América do Norte, da Nova Zelândia, esse tipo de transposição, né? E o que está sendo mobilizado é através dos diversos tipos de reprodução, né? Que é feito desses desenhos. É isso que me interessa, né? no trabalho do Bruno Latour, né? Porque ele fala muito sobre essa questão de que as coisas se transformam e permitem, a partir da perda da localização... dessa coisa da localização, né? Por exemplo, no livro do Levi-Strauss, a gente nem sabe mais que essas mulheres estavam em Nalik, num lugar particular na América do Sul. Elas começam a se tornar uma coisa que... um exemplo de uma coisa mais universal. Então, esse processo, entender como é que esse processo se dá, eu acho que o Bruno Latour ajuda muito a gente trabalhar nesse sentido, né? O Tim Ingold é mais diferente. O Ingold, o que eu acho que ele traz para o meu entendimento, pelo menos, é essa coisa de prestar atenção, sabe? O jeito que ele explica, essa coisa das linhas que ele fala, do traçado, do... É uma coisa de você não tentar como é que eu posso explicar isso? É tentar entender... Por exemplo, porque eu trabalho com a história das explorações geográficas, né? Quando você está vendo, você tende a ver, por exemplo, o explorador foi de A para B, né? O que o Ingold fala assim, olha, você tem que prestar atenção exatamente que de A para B não é uma linha, de A para B tem uma série de eventos e coisas que acontecem no meio do caminho que formam uma rede, não é uma linha, é uma rede. E o entendimento dessa rede ao longo do caminho é importante entender. É assim que eu uso o Ingold, porque eu acho que ele dá muito essa sensação assim do... de coisas... Ele tem um livro, é um livro co-editado, que se chama Making and Growing, que eu acho sensacional porque essa coisa de crescer, sabe? é de ver as coisas mais organicamente. Eu acho que é isso que eu tento... que me ajuda, eu acho, como método de... que a história que eu conto é uma história que cresce, né? À medida que a gente vai puxando esses fios juntos. Não sei se faz muito sentido, mas é como eu sinto, assim, o trabalho dele, sabe? Que me inspira, me inspira nesse sentido. São inspirações mesmo. A Mariana, a importância do arquivo... Eu acho que é só a que você contou, né? De você ter esse... esse bilhete que foi encontrado no arquivo. Isso é que é importante, sabe? Eu acho que a gente tem que ter a sensibilidade e também não se deixar ficar de saco cheio, né? Porque aqui você tem que ter uma paciência incrível e também conseguir discernir, né? O que realmente é relevante, o que não é. É um trabalho que tem que ter paciência, né? Para trabalhar no arquivo. Mas como você consegue uma joia dessa, sabe? Um bilhetinho que parece que não tem nada a ver, mas que conta uma história, né? De uma participação de uma outra pessoa que é importante recuperar. Eu acho que... Essa coisa que eu falei no final da minha fala, né? É importante fazer a história não sobre a distinção das pessoas, mas sim sobre essas conexões, né? É um tipo de história diferente que a gente faz, eu acho. E esses materiais que a gente consegue recuperar em arquivo permitem isso. Porque o ato de publicar já é um ato de filtrar, né? De selecionar e de deixar coisas de fora, né? Por excelência, é. Mas se a gente está querendo ir além das histórias oficiais, né? A gente tem que voltar para as origens. Não que o arquivo tenha todas as respostas, porque não tem. E tem coisas que são apagadas do arquivo também, como a gente sabe, né? Mas... Mas eu acho que ajuda, sabe? Combinar. Tem que combinar os materiais. Tem que ter as matérias do arquivo e é importante ver o que foi reproduzido e o que não foi, né? O que teve visibilidade e o que ganhou essa reproducibilidade que permite e o que não. E no caso, por exemplo, do arquivo do Bodjani, o que é interessante é que a gente não sabe o que ele revelou, né? O que passou para a imagem positiva. Porque ele morreu e as fotografias que tinham foram destruídas. Eles descobriram depois... Conseguiram achar o crânio dele, que tinha sido esfacelado. E acharam também... As placas de vidro tinham sido enterradas junto com ele. A história é cabeludíssima. Tem várias interpretações para isso. Mas as fotografias mesmo tinham sido destruídas. As fotografias em papel. Então, a gente não sabe o que ele mesmo revelou. E isso é uma coisa que o Bach me chamou a atenção, sabe? Para essa coisa que nem todos os negativos são revelados, né? Assim, viram fotografias. E é importante também a gente atentar para os negativos. O que ele fala, né? Ele falou, olha, tem tantas histórias da fotografia e a gente nunca vê os negativos. Nunca se fala dos negativos, né? E realmente é verdade. E os negativos, como ele fala, o negativo é o que... Em fotografia analógica, né? É o que tem essa adesão ao que foi fotografado, né? E eu achei aquelas imagens das placas do Bodiani, daqueles retratos daquela menina, são impressionantes. Impressionante ver o negativo. Realmente dá uma sensação diferente, sabe? Do que ver. E o Bodiani mesmo, ele pegou esses negativos e ele deixou alguns, antes, claro, antes da morte dele, na Argentina, com um fotografo. E ele se transformou, esse estúdio, eles fizeram cartões postais com algumas das fotos do Bodiani. E é interessante, porque aí foi um antropólogo que pegou essas fotos e transformou numa coisa de antropologia. Então, ele até reclamou que o Bodiani era muito artista para ser um registro antropológico, que não era exatamente aquela coisa da foto lateral, mas ele transformou numa coleção etnográfica. E aí, é legal de ver, porque em algumas dessas exposições que eu estudei posteriores, né? Eles reproduziram desses cartões postais, porque a gente vê, porque o negativo que tem na coleção de praga agora está quebrado, sabe? De algumas das fotos, tem uma que está bem rachada, a gente vê que a reprodução não foi. Mas, mesmo a reprodução, essa coleção lá de praga, esse descendente da família, ele fez uma edição belíssima das fotos do Bodiani. E aí, ele tentou recuperar um pouco essa coisa do Bodiani artista, né? Mais do que o Bodiani antropólogo. E aí, ele reproduziu. Então, esse tipo diferente de reprodução... É interessante da gente também estudar, né? É uma coisa... É isso que eu estou falando. É uma coisa que... Não tem fim. Bom, deixa eu calar. Arquivo da Dina. Não tem... Ela... Desse período, ela deixou tudo com o Lévi-Strauss. Ela não quis mais saber. Foi um período que ela pagou da vida dela. Nesse livro que eu mostrei, que foi feito após a morte dela, uma coletânea dos artigos. Eles falam na introdução que ela realmente... A primeira vez que ela resolveu falar foi nessa entrevista. Que isso foi um projeto, acho que é da Unicamp, que eles fizeram de recuperação das histórias da antropologia no Brasil. E aí, eles insistiram para fazer a entrevista com ela. Ela não queria. E aí, depois, no fim, ela falou e acabou falando bastante, né? Mas se você ver na postura dela, como ela estava assim... E, de repente, daquele... É, mas teve um filme... Aí, ela começa, sabe, a contar e você vê que estava ali, parece que aquela coisa estava lá... Quantos anos estava dentro dela, assim, que ela não admitia, sabe? Que ela fez parte daquela coisa. É muito... Porque foi traumatizante para ela a separação. Ela achou que ele ia voltar e aí ele voltou, mas quis separar dela e ela disse... Eu acho que teve uma última biografia do Levi Seuss que eles falam que ela... A escritora fala que ela tentou se suicidar, sabe? Então, foi uma coisa, assim, bem traumatizante mesmo. Mas eu acho que esse foi o jeito que ela achou de continuar com a vida dela foi esquecer, né? Foi tentar deixar o passado. É isso. Bom, deixa eu ver a coisa do... Do lamento, da salvação... Ah, é! A coisa do antropólogo. Do olhar do antropólogo. É isso mesmo. O que eu trouxe também para essa fala hoje foi essa questão do olhar, a falta de contemporaneidade, né? Desse olhar do antropólogo. E isso é uma coisa que o Johannes Fabian, ele critica, né? Muito no trabalho dos antropólogos, assim... Tipo o Levi Seuss dessa época. Que é ver nos indígenas ou nos nativos, qualquer que seja que eles estão estudando, é que realmente como se fosse de outra época, né? Com o Levi Seuss isso é muito claro, né? Ele fala que é no Tempo de Ouro. É uma coisa, assim, bem... É... Informada por toda a coisa do Nobre Selvagem, da coisa do Rousseau. Tem toda uma romantização, né? Isso eu falo também no meu outro livro, com essa coisa da imagem do Bororo, né? Que ele traz a coisa do papagueno, da flauta mágica. Ele vê no Bororo o papagueno tropical. Quer dizer, tem toda uma projeção desse imaginário, né? Do outro sobre essas pessoas. E aí, necessariamente, não pode ser visto como pessoas que estão vivendo no mesmo tempo que você. Eles são de outro tempo, né? Esse tempo imaginário dessas coisas. Então, cria essa distância. Então, a tendência da fotografia antropológica nessa época era realmente tentar ver, tirar a fotografia dos indígenas como se eles tivessem sido intocados pela história, né? Então, se tem qualquer... E eu acho que isso é uma tendência que ainda tem um pouco até hoje, se a gente vê, às vezes, né? Se a gente vê um indígena com telefone celular, vai falar, ah, isso aí não é mais indígena, porque tá com coisa moderna. É como se fosse... É como se a cultura tivesse que ser dissociada do dia a dia, da vida de todo mundo, né? Você pode andar de moto e falar no celular e continuar ser índio, né? Não tem que ficar sempre só andando de cocara e de... Mas essa coisa do antropólogo era muito mais acentuada no passado, claro, né? Hoje mudou muito. Mas é uma coisa que realmente tá presente, especialmente no trabalho do Levi-Strauss. E é interessante porque eu trabalhei... Quando eu tava falando essa coisa com os Caduel, eu trabalhei com um advogado em São Paulo que trabalha com os Caduel, e ele trabalha com os Caduel, sei lá, mais de 40 anos, e ele tem ajudado muito. E toda essa parte da minha pesquisa que eu fiz sobre a exposição em Berlim e coisa... Ele tava sempre ajudando essa coisa da questão de copyright das imagens dos Caduel. Foi ele que ajudou a associação a fazer todos os trâmites, né? Ele é uma pessoa muito, muito legal. E ele que comprou o Diário do Bodjani também, original, porque ajudaria a... Aos processos sobre reconhecimento da propriedade dos territórios indígenas. Então, uma outra coisa, que é uma outra história muito longa. Mas é interessante, quando eu mandei o... Eu publiquei parte desse trabalho e eu mandei pra ele, né? Aí ele ficou meio aborrecido comigo, porque eu usei a palavra que o Levi-Strauss usa pra descrever esses desenhos, que é arabescos, né? E ele falou... Isso aí não tem nada a ver com arabesco. Arabesco é uma coisa morisca, que não tem nada a ver com os Caduel. Não usa. Daí, como já tinha publicado, ficou. Mas daí agora, no livro, não vou usar. Tirei. Só me refiro a padrões, os desenhos, os motivos. Mas não os arabescos, porque eu entendi a crítica dele. Porque é isso, essa coisa dos imaginários, né? Que a gente tem que... Dos antropólogos, né? Que tem que... Que fazem... Projetam, né? Nas culturas que eles estão entendendo. E agora, a Fabiana... Essa coisa da sincronia, não sei direito o que te dizer, mas é isso. É você tentar procurar, eu acho, o que outras pessoas... O que você consegue de tentar reconstituir a situação que as pessoas estão vivendo, sabe? Você pode não reconstituir a situação do indivíduo, né? Que está sendo fotografado, mas você consegue ter uma noção estudando a história, né? Da época. De que... Quais são as... Como é que chama isso? O que está sendo... Quais são as sugestões que essa pessoa está tendo que viver, sabe? Quais são as dificuldades, quais são as... E tentar reconstituir isso. Eu realmente recomendo, não sei se você já leu, mas o livro Listening to Images é realmente fascinante, porque tem um dos capítulos sobre um arquivo de prisioneiros na África do Sul. Então, são fotos que não têm. Só têm, assim, entradas, o nome da entrada deles, né? E de saída... E qual foi o crime que eles fizeram. Tem muito pouca coisa sobre as pessoas mesmo. Mas ela consegue fazer uma leitura dessas fotografias, dissociando um pouco da questão institucional, mas pensando um pouco quais foram esses crimes, sabe? Como é que eles foram para lá, o que as pessoas estavam pensando, o que estavam fazendo, sabe? Tentar reconstituir um pouco dessas vidas, né? Através de alguns outros fragmentos você pode fazer... Bom, vou me calar porque já estou falando demais. Não, está ótimo. Olha só, a gente tem mais duas inscritas, que é a Maria Inês e a Tereza Flores. E aí a gente ouve as perguntas dela e fecha essa parte, dá um intervalo de cinco minutos e volta para o restante do seminário. Pode ser? Então... Não acho melhor dar um intervalo e a gente fazer depois? Ou ela vai responder as perguntas? Ela vai responder? Ah, tá bom, tá bom. Não, é porque eu pensei do intervalo. Ah, então... Olha, Luciana, um prazer muito grande ouvir você e... Puxa, muito inspiradora a sua fala, muitas coisas para a gente aprender, aprender, pensar e tal. Um pouco do que eu ia perguntar, você acabou falando, respondendo a pergunta anterior, que é sobre esse imaginário do outro, né? Aí no Levi-Strauss, na obra dele, na biografia dele. Eu, ontem, eu assisti uma apresentação do Instituto Moreira Salles de duas pessoas falando, a Ana Cecília e a outra professora da USP, eu esqueci o nome, sobre a experiência do exílio, né? Do Paulo Rona e do Stefan Zweig, da Clarice Lispector, a experiência do exílio no Brasil e essa relação com a literatura brasileira, com a língua, inclusive, né? E aí, claro, você falando do Levi-Strauss, pensei também nele, né? Que não veio para cá exilado, mas depois foi para os Estados Unidos nessa condição. E publicou lá Raça e História, né? Antes de publicar Tristes Trópicos e quando ele nem era tão conhecido como ele ficaria sendo depois de Tristes Trópicos, né? Então, eu, eu, aí ouvindo você falar, né, da, da, claro, da, todo, todo viajante do século XIX foi marcado pela leitura do Rousseau, né? E daí, e de tudo que, a, a, o mito do Bom Selvagem, que não é só dele, mas que ele divulgou, como isso foi marcante, né? Mas eu, eu queria, você teve acesso a esse arquivo do Levi-Strauss, é uma experiência também fantástica como pesquisadora, fazer suas próprias viagens em busca das suas fontes. Eu queria ouvir você falar um pouquinho mais, se você puder, sobre essa experiência da leitura de outras viagens e de outros deslocamentos dentro do arquivo do Levi-Strauss e, eventualmente, dentro das reflexões dele, né? Se isso, é, teve no seu horizonte, no seu foco de interesse, porque, pelo menos está no meu, então, é, queria aproveitar a oportunidade de você ter tido acesso a esse acervo para, para te ouvir falar um pouco sobre isso. E, e se dentro disso, se você, aí, olhando o arquivo dele, se você encontrou nessas leituras, aquelas que também possam ter parecido um pouco surpreendentes, né? Ou, enfim, é, leituras que ele tenha feito, né? Como, por exemplo, ele fez, mais recentemente eu vi isso, do Gobinoa, né? Um autor, é, que é tão conhecido pelas teses, né? Eugenistas e pelo racismo e que o Levi-Strauss é um tanto quanto condescendente com ele no raça e história, né? Então, eu fiquei, como nunca tive acesso, claro, ao arquivo dele, eu fiquei muito interessada em te ouvir falar um pouquinho sobre essas leituras do Rousseau de outros viajantes, né? Obrigada. Lúcio, desculpa, do Levi-Strauss. Tereza? Posso? Olá, não sei se me estão a ouvir, espero que sim. Eu estou-vos a falar a partir de Lisboa, deve-se notar um bocadinho. Bom dia a todos e a todas. Obrigada por esta oportunidade, estou a aprender imensas coisas convosco. Confesso que eu da Luciana Martins só conheço um artigo e, portanto, agora vou ver os livros que ela começou. O artigo que eu conheço é um sobre a Ana Inturne, que está publicado com a Sara Albuquerque, que googlei, Albuquerque, que apanhei, que li com muito interesse, porque também me interessa muito essa questão da presença das mulheres na ciência e esse lugar, esse segundo plano em questão. Eu faço parte de um projeto que está a ser desenvolvido aqui na Universidade Nova de Lisboa, em que uma das vossas oradoras hoje, que é a Lorena Travassos, também participa. E nós estamos a estudar algumas das missões de geografia, geodesia e antropologia feitas às possessões portuguesas, sobretudo em África, embora também alguns dos investigadores, nós somos uma equipa grande, também estão a estudar Timor. Mas, pronto, então interessa e realmente verifica-se nesse nosso arquivo a existência de várias mulheres que são ou esposas de investigadores ou filhas. Há, no nosso caso, também a presença de uma filha, a Maria Emília de Almeida, que é a filha do chefe das missões de antropologia. E, portanto, isso é, de facto, como a Luciana dizia, deve haver muitas outras e, de facto, nós aqui também vamos descobrindo estas outras. Mas a minha pergunta, que é a pergunta que eu queria aqui deixar, e é uma preocupação com que estamos neste momento, nós temos também que organizar, ou temos o propósito de organizar uma exposição física, para além de uma plataforma virtual, mas, em relação à exposição física, há muitas, o material é bastante sensível e, portanto, temos muitas preocupações sobre como mostrar. E uma das questões que eu queria perguntar à Luciana tem a ver com a questão da linguagem. Ou seja, eu sou, sobretudo, uma pessoa formada em História e em Fotografia, a minha formação é Comunicação, e sou investigadora em História e Teoria da Fotografia e Cultura Visual. Portanto, é só para dizer que não vem da antropologia nem da história pura e dura, como, provavelmente, muitos de vocês. E também acho muito interessante o comentário sobre, acho que foi a Fabiana Silva que fez este comentário, sobre a sensação que tem das imagens não dizerem nada, porque tem muito a ver com as expectativas, provavelmente dos historiadores sobre a imagem, testemunhar um determinado acontecimento e, quando ela é indeterminada, na verdade, ela é um índice, mas é muito indeterminada, não é? E, portanto, esse aspecto do contacto com as imagens é importante, mas há sempre aquela relação com as palavras. E a minha pergunta é muito, para a Luciana, é muito preocupação, porque o vocabulário que a própria Luciana utilizou reproduz muito a própria construção da ideia de outro, no sentido de usamos a palavra indígena, nativo, fotografia etnográfica, e nós podemos dizer que toda a fotografia é etnográfica. Hoje, quando observo uma fotografia de moda, quer dizer, podemos pôr esta questão assim, não é? Quando observo uma fotografia de moda, ela também é uma etnografia da contemporaneidade, não é? E pronto, isso... A minha pergunta é, porque nós, por exemplo, na nossa questão da exposição, estamos muito atentos a perceber como é que vamos usar a linguagem. Se adotamos a linguagem do próprio colonizador, a linguagem do arquivo, como é que podemos contradizer? Porque se há indígenas, também há alienígenas. E isso é interessante perceber. Então, aí há uma confirmação de que há um estranho que entra no outro território, que há um invasor, não é? A questão do nativo, todos somos nativos, de algum lado, não é? A questão do etnográfico, a mesma coisa. É claro que estas palavras são usadas num sentido muito preciso e nós sabemos, não é? A palavra habitat, por exemplo. Houve uma exposição no museu onde nós vamos expor, que ainda por cima é o Museu de História Natural e da Ciência, aqui em Lisboa. O que dá logo um enquadramento à exposição, mas tem a ver com quem é o dono da coleção que estamos a trabalhar. E houve uma exposição sobre o habitat tradicional da Guiné. E a questão é, mas por que é que não põe arquitetura tradicional? O habitat é uma linguagem das ciências da natureza. Então, que preocupação a Luciana tem relativamente à utilização destes grandes conceitos da antropologia? E se, por outro lado, provavelmente, eu estava aqui a pensar e a Luciana me dirá, Vocês têm, no Brasil, a experiência, ainda há pouco estavam a falar, de um indígena com o telemóvel. Portanto, provavelmente, também é importante, se calhar, essa afirmação do lado indígena, no sentido da defesa dos seus direitos. E nós não temos esse problema aqui, não é? Temos muitos outros, mas esse não temos. E, portanto, em que medida é que também a utilização da ideia de indígena, não é? Pode até ser uma defesa dessas culturas. Então, era um bocadinho este comentário que eu gostava de ouvir a Luciana. Obrigada. Posso responder? Pode, sim. Então, tá. Inês, a questão do... Bom, a questão do exílio do Lévi-Strauss é muito interessante, eu acho, porque o período que ele ficou em Nova York foi superimportante para ele, né? Assim, em termos de... Dos encontros, dos encontros com todos esses surrealistas, realmente, eu acho que teve uma influência muito grande no modo como ele pensou, né? A questão do estruturalismo foi muito marcante. Isso não sou eu que estou dizendo, já teve o Clifford Gertz, teve gente que falou isso antes, mas é uma coisa muito importante para o entendimento do modo como a imaginação etnográfica dele, eu acho. Deve ter essa influência, né? Em relação às leituras, como eu falei, eu não fiquei muito tempo no arquivo, eu não consegui ler muitas coisas que ele... porque eu não consegui copiar, então eu não consegui ler muitas coisas. Então, o que eu tentei fazer mais foi ficar vendo as imagens. Eu me concentrei muito nas fotos e nos álbuns, sabe? Nessa abundância, desenhos, ele tem desenhos também, do material visual, mais do que a parte escrita, porque eu não tive tempo de olhar. Mas eu sei que o Rousseau era uma das pessoas que ele lia e Conrad. Conrad, ele e a Dina também, os dois eram fanáticos. Isso a gente consegue ver, porque saiu um livro sobre a correspondência do Lévi-Strauss, alguns anos atrás, a correspondência dele com os pais deles. E aí ele fala o que ele está lendo, sabe? E Conrad é um que aparece o tempo todo, assim, é uma grande inspiração. Então, esse tipo, como o Marcos falou, é uma literatura bem imperialista, assim, essa coisa do homem branco indo para o interior, essa coisa. Então, eu não consegui ter tempo de realmente ler as cartas dele em detalhe para saber. Mas nesse livro, o que aparece é mais o Conrad, é uma pessoa que aparece com bastante frequência. A Tereza, em relação à linguagem, acho que você tem toda a razão, é uma coisa que a gente tem que ter cuidado e tem que qualificar, né? Tem que dizer, isso foi como era entendido na época. Porque foi, as fontes usam esse tipo de linguagem já. Mas é claro que, como você falou, por exemplo, a questão indígena é uma questão delicada, porque, como eu falei, um dos outros casos de estudo que eu tenho é o Richard Spruce, que foi um botânico, né? Mas que ele foi explorador também, passou 15 anos na América do Sul, na metade do século XIX. E ele colecionou não só mostras de plantas, mas também vários artefatos. E isso é um trabalho que eu estou fazendo paralelo com o meu trabalho mais histórico, é um trabalho de trabalhar, de a gente tentar reanimar esses artefatos. E a gente está trabalhando com os indígenas do Alto Rio Negro. Isso é um trabalho que eu estou fazendo junto com o ISA, com o Instituto Socioambiental, e o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, o Kiel Gardens, porque é aqui no Kiel Gardens e no Jardim Botânico aqui de Kiel, que a maioria dos artefatos está guardada. Tem alguns no British Museum também. E a gente está fazendo o projeto também com o Museu Etnológico de Berlim, porque eles têm a coleção do Cor Grunberg, que complementa a coleção do Richard Spruce. Então, e isso é um projeto que eu estou trabalhando desde 2015. E é super interessante, porque eles são indígenas e querem ser indígenas, e eles querem, o que a gente está fazendo é usando essa documentação histórica para recuperar o saber fazer de vários desses artefatos, porque tem alguns que eles não fazem mais, que se perderam com a coisa dos missionários, os missionários que queimaram as malocas, por exemplo, e eles estão refazendo as malocas na região do Alto Rio Negro agora. Então, a gente está trabalhando num projeto agora que é de documentação. Então, eu mostro os desenhos do Spruce, que ele fez da maloca no século XIX, e eles mandam as fotografias que eles estão fazendo deles, montando a maloca hoje. A gente discute quais são os materiais que estão usados, qual é a parte botânica, sabe? Que eles estão interessados, estão interessados no manejamento das plantas. Mas eles são indígenas, eles se chamam indígenas, eles são índios. Eles são tudo que falam, eu sou índio. E eles querem ser índio, eles não querem ser branco. Então, eu acho que essa questão da linguagem é uma coisa que a gente tem que se abrir para as comunidades que a gente está representando. E tem que falar com o pessoal, tem que falar com as pessoas. Se você está mostrando imagens da África, não sei, de Moçambique, de não sei onde, é importante tentar entrar em contato com as comunidades e ver como elas se autorrepresentam. Exatamente, nós estamos a fazer isso, estamos a chamar, vamos tentar fazer, estamos a um ano da exposição, mas já temos tido trabalho com algumas comunidades de afrodescendentes, e estamos a aproximar-nos dessas comunidades para trazer as vozes e os olhares e até que nos tragam até outras fotografias dos arquivos pessoais que possam contrastar e que possam estar ali também presentes, e queremos muito fazer isso. Mas realmente esta questão dos indígenas ou mesmo da negritude, das emancipações, acaba por ser um bocadinho isso que a Luciana está a dizer, que é, na verdade, essas designações surgem muito deste olhar centrado na Europa e na branquitude e na sua superioridade, e portanto são palavras que surgem de certa forma para os colocar fora da cultura, ou na natureza, ou num outro lugar da história, já aqui também foi dito, dentro do pensamento de evolucionistas, portanto, encontrarem-se atrasados, e toda essa linguagem opera essa visão, mas depois a emancipação, curiosamente, só se consegue na afirmação dessas mesmas categorias, e isso é algo que se calhar não se pode fazer de outra maneira, não é? Porque, na verdade, a forma de replicar é afirmar, digamos, as suas, já que são específicos, não é? Fazer essa afirmação, pela positiva e não pela negativa, mas é um fenómeno, de facto, muito, é um fenómeno político, não é? É um debate político e é interessante, e por isso, quando eu estava aqui a pensar na ideia de indígena, pensei, mas se calhar apagar esta palavra, sobretudo nas comunidades onde esses povos existem, será completamente errado, e a Luciana acabou de afirmar, porque eles fazem a sua afirmação, também por aí, e isso é uma coisa muito, a questão do território, não é? Do direito ao território, é uma coisa muito objetiva, não é? É uma coisa muito no terreno, não é? É muito corpo a corpo. Obrigada, Luciana. A questão de representação, não é? Representação é representação política. Exatamente. Representação visual e política. Exatamente, exatamente, isso mesmo. Obrigada. Então, vamos fazer um intervalo de cinco minutos, depois a gente volta para continuar o diálogo com a apresentação da Lorena e da Lara, e esperar todos aqui de volta, gente. Daqui a cinco minutos. É, cinco minutos, eu não vou nem fechar, nem parar de gravar, tá? Olha, eu peço desculpa, mas eu tenho um outro compromisso, e eu não vou poder assistir. Peço desculpa, realmente eu gostei. Mas vai estar gravado, não é, Ana? É, nós vamos gravar, vamos continuar gravando. Tá bom. Luciana, tchau, tchau, tchau para todo mundo. Obrigada, sim. Tchau, tchau. Fala para a Luciana. Até já, gente. Vamos recomeçar, Marcos? A gente fica no papo aqui. Tomando café. Eu ia falar isso, eu vou... Agora são duas comunicações, né? Então, a gente começa, pode começar a Lorena e depois a Lara, pode ser essa ordem. E aí, quando eu tiver, assim, mais ou menos, vai ter 20 minutos de comunicação, eu vou levantar a mão, só para vocês, faltando cinco minutos, para vocês já irem sabendo que está... É, mas a gente está uma instrução, não se preocupa, não. Se passar de 20, a gente não vai cortar o microfone de ninguém. Ah, não, nada de autoritarismo, mas é só para saber mesmo. Porque, às vezes, a gente vai se empolgando, vai falando, vai falando. Mas nada disso, assim, gente. Pode ficar tranquilo, só para saber mesmo. Então, pois bem, vamos começar agora a segunda parte do nosso seminário, com as comunicações da Lorena Travasse, da Lara Assumpção. E aí, eu vou começar apresentando a Lorena. Lorena Travasse é doutora em Ciências da Comunicação na Universidade Nova de Lisboa, na área de Comunicação e Artes, através da participação do programa PDR, Programa de Doutorado Pleno no Exterior, tendo a CAPES como instituição de fomento. É mestre em Comunicação, no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal da Paraíba. e trabalhou como iconógrafa para a revista Science American, História Viva e Mente Cérebro em São Paulo. E é investigadora da Universidade, do Instituto de Comunicação da Universidade Nova de Lisboa e participa do projeto Foto Impulse em Portugal, financiado pela Fundação para Ciência e Tecnologia. Lorena, agradecemos muito a sua participação e a palavra está contigo. Olá, bom dia. Agora já é quase boa tarde, não é por aí. Então, eu quero agradecer muito o convite da Ana Maria Mauato a participar. Eu estou muito feliz de apresentar esse trabalho também, que na verdade é um trabalho que a primeira vez que eu estou apresentando é um trabalho muito novo. E que também, por isso, é um trabalho que ainda está incompleto. Então, eu vou começar a mostrar para vocês o que é que eu estou investigando e o intuito é apresentar esse trabalho em 2022 com o fim do projeto, junto com a exposição no fim do projeto Foto Impulse. Então, assim, as imagens que eu vou apresentar nessa apresentação, elas foram organizadas, digitalizadas, durante a investigação do projeto Foto Impulse, que a professora Tereza Flores, que é a investigadora principal, já explicou muito bem. deixa eu compartilhar aqui já a minha página. e a minha guia. Ai, meu Deus. Ah, não sei se vocês estão conseguindo ver também. Sim, sim. Estamos sim. Pronto. Então, essas imagens foram organizadas durante a minha investigação do projeto Foto Impulse. Elas fazem parte do arquivo fotográfico das emissões científicas portuguesas, coloniais, no caso, que estão alojadas no Instituto de Investigação Científica Tropical, a SEBO, que é atualmente da Universidade de Lisboa. Elas foram produzidas em Angola, nessa investigação específica. A minha área de investigação é em relação a Angola e São Tomé e Príncipe no século XX, nesse período da pesquisa das missões antropológicas e antropobiológicas feitas por... nesse período salazarista aqui em Portugal. Então, essas fósseis específicas, elas foram realizadas em Equipombo, Angola, dentro da missão antropobiológica de Angola, em 1950. Então, a partir de 2022, como a professora Tereza Flores já falou, essas e outras imagens, elas poderão ser acessadas online, graças a esse trabalho realizado pelo projeto, pela equipe do projeto, de restauro, arquivistas, também, além dos investigadores de história da fotografia e da fotografia e cultura visual. Esse material todo vai ser acessível a qualquer público interessado. por enquanto, ele está sendo tratado, catalogado, ele também está tendo um trabalho de restauro, uma organização inicial, não é desse material. Então, para quem quiser conhecer mais sobre o projeto Fotoimpulse, é só acessar esse endereço, fotoimpulse.ufcsh.ml.pt, e lá vocês vão conhecer o pessoal que está participando, a equipe, as referências, tem algum material já aqui disponível para vocês darem uma olhada e saber mais ou menos do que é que a gente vai estar falando em 2022, no fim desse projeto. Então, vamos lá, vou dar em frente aqui e a história que eu quero apresentar, como tem que ir, o título que eu vou apresentar é Encontrar a Tereza, o rosto da mulher africana e a missão antropobiológica de Angola, em 1950. Em 1964, aconteceu a primeira exposição colonial portuguesa na cidade do Porto. Essa exposição contava com objetos, fotografias, animais exóticos e cenários que refaziam as moradas africanas com seus mais de 300 exemplares nativos, o que ficou conhecido como zoológico humano. Segundo o ministro das Colônias, Armindo Monteiro, a exposição deveria promover a imagem de Portugal como potência colonizadora no contexto internacional, bem como afirmar um programa para fixação de colonos. Foi, para Henrique Galvão, organizador daquela exposição, a primeira lição de colonialismo dada ao povo português. Durante essa famosa e grandiosa exposição, que teve cerca de um milhão e meio de visitantes, acontecia também o primeiro Congresso Nacional de Antropologia Colonial. Foi na sessão de encerramento deste congresso que Mendes Correa, professor e diretor do Instituto de Antropologia da Universidade do Porto, com seu grande poder de interferência na política portuguesa, exaltou a necessidade de um renascimento imperial através de um programa de investigação dos indígenas sobre uma perspectiva antropológica, psicológica e linguística. Para ele, a antropologia física seria muito valiosa quando aplicada nos territórios ultramarinos ao permitir uma colonização mais racional que indiqueria permissão para a revalorização do trabalho indígena. Dois anos depois, em 1936, foi criada então a Junta das Missões Geográficas e de Investigações Coloniais para desempenhar a investigação, coordenação e consulta de materiais dos territórios coloniais, especialmente nas áreas de geografia, geodizia, hidrografia, astronomia, meteorologia, assuntos diplomáticos e de fronteiras. Apesar disso, grande parte das missões só pode ser realizada após a reforma da Junta das Missões, que aconteceu em 1945 e passou a ter o caráter descritivo e classificatório das populações das colônias, tendo como base o estudo da força de trabalho dos africanos para desenvolver lucro para a metrópole. A fotografia teve uma grande importância enquanto ferramenta para a antropologia física nessas missões. Há uma baixa produção fotográfica realizada durante todas as missões científicas coloniais portuguesas. São rolos fotográficos, provas, negativos de vidrio e acetato, além de um grande número de álbuns fotográficos que foram produzidos em todas as missões. As imagens de natureza e do povo serviram para ilustrar o que seria visto como inferioridade racial em artigos científicos que foram apresentados por toda a Europa em conferências coloniais e ou eugenistas. A missão antropobiológica de Aguila, uma das missões realizadas no século XX, foi chefiada por Antônio de Almeida, também professor da Escola Superior Colonial. Ele era antropólogo e político português, formado em medicina, fez pós-graduação na Escola de Medicina Tropical e na Escola Superior Colonial. Nesta, assumiu a direção do Centro de Estudos e Etnologia do Ultramar. O seu assistente, o auxiliar de atropometria Antônio Marques de Almeida Júnior foi o responsável pelas fotografias de emissão de Angola. Além das fotografias, Almeida Júnior produziu um diário que descrevia, embora resumidamente, o cotidiano daquela emissão. Por causa da letra elegível do chefe da emissão, o roteiro escolhido será desenhado através do olhar do fotógrafo, seja através do seu diário, nas descrições das postas nas fichas fotográficas ou também através de suas imagens. Segundo o seu relato, a missão antropobiológica de Angola teve início em 4 de julho de 1950 e terminou no dia 6 de dezembro do mesmo ano. Entretanto, o retorno da equipe aconteceu apenas em 20 de dezembro. Foram produzidas milhares de fotografias e cerca de 646 fichas de identificação, muitas delas com retratos de frente de perfil que, curiosamente, não acompanham as medidas dos corpos retratados, apesar de seguir o esquema de Bertilho. Em 10 de outubro de 1950, Antônio Marques de Almeida Júnior, fotógrafo da missão antropobiológica de Angola, relatou em seu diário que encontrou uma pessoa que lhe era familiar. Após determinar a hora que tinha acordado o chefe para encontrar os mucancalas da região de Kipungo, o fotógrafo escreve a seguinte informação. Entre as mulheres mucancalas que ontem foram observadas, vinha uma, a Tereza, que em 1940 foi para a exposição do Mundo Português. Disse ao intérprete para lhe perguntar se ela se lembrava de mim, que tinha lá medida, ao que ela disse que não. Naquele dia foram observadas medidas em Kipungo oito homens e cinco mulheres. Uma dessas mulheres era a Tereza. Todas as fichas dessa missão foram digitalizadas, o que poderia facilitar a busca por Tereza. Entretanto, em nenhuma das fichas podemos encontrar o nome das pessoas que foram fotografadas. A falta de identificação é uma marca da produção imagética dessa missão. Nas fichas, as fotos levam uma resumida descrição que informa ali que são apenas homens, mulheres, meninas ou rapazes. não tem nome e nem sobrenome. Essa característica não nos permite encontrar o rosto daquelas pessoas que tiveram as suas medidas tomadas naquele ano, muito menos o rosto de Tereza. No momento da exposição do Mundo Português em 1940, Tereza tinha 16 anos. Aquela exposição teve o propósito de comemorar a data da Fundação do Estado Português e da Restauração da Independência mas o objetivo principal foi de celebrar o Estado Novo. Dentre as imagens de mulheres africanas que participaram daquela exposição e que estão disponíveis na internet, não há fotografias identificadas com o nome de Tereza, mas há, como a primeira exposição, a imagem de meninas africanas como capa do catálogo da exposição. A leitura daquela memória que foi escrita pelo fotógrafo em 10 de outubro de 1950 permite a abertura para várias questões coloniais. Por exemplo, como é possível que o fotógrafo, no meio de tantas medições de mulheres e homens em África, tenha se lembrado de Tereza dez anos depois? Seria Tereza uma mulher de beleza marcante a ponto de não ser esquecida por Almeida Júnior? Durante a primeira exposição colonial portuguesa em 1934, momento que marca o início da organização das missões antropológicas coloniais, uma mulher africana foi fotografada muitas vezes a pontificar marcada no imaginário português. Batizada como Rosa ou Rosinha, tornou-se a atração principal do zoológico humano daquela exposição. Ela foi registrada em poses erotizadas pelas lentes de Domingos Alcum, inspirando esculturas, estampas, cartões postais, propagandas, entre outras peças. A beleza e o corpo de Rosinha sirvam para ilustrar a erotização do corpo da mulher negra durante as expedições, marcando a objetificação dos corpos femininos para estimular também a imigração portuguesa. Na mesma exposição, outra mulher africana também foi batizada com nome português e tal como Tereza também era de Kipungo. Ela foi chamada de Maria a Virgem e foi coroada como rainha das colônias daquele ano. Essa bela mulher angolana, que foi batizada com o nome de referência religiosa, embora um pouco dúbia, teve sua imagem catalogada duas vezes, mas com legendas diferentes. A falta de exatidão de idade referente às pessoas vindas de África é um problema recorrente em arquivos. A mesma imagem pode ser catalogada de acordo com o interesse do vendedor da imagem ou do arquivista ou do museu, especialmente quando não podemos verificar em documentos oficiais os dados completos e reais das pessoas que vieram de África para Portugal. Sabemos, entretanto, que dar nomes portugueses aos africanos era uma ação recorrente da comunização portuguesa. Apesar de não encontrarmos a imagem fotográfica de Tereza nas fotografias tiradas em Kipongo por Almeida Júnior, encontramos as medidas antropométricas que foram retiradas do seu corpo. Para nossa surpresa, o seu nome português estava acompanhado do seu nome verdadeiro, o seu nome africano, Chinungu. Com 1,49m de altura e 50kg, Chinungu foi representada por números que determinaram o seu corpo como diferença e defeito de cor pela segunda vez. Os números que ali trançam a sua fisionomia não definem o seu rosto, mas servem para representar a feição colonial daquela época que seguia os princípios de antropologia física ao transformar corpos em objetos de desejo e números. Como todas as imagens das mulheres que foram identificadas como mucancalas, em que pulmou pelas mãos do fotógrafo Almeida Júnior não são acompanhadas de seus nomes, não podemos cruzar informações com as fichas antropométricas. Sabemos, entretanto, que os aspectos técnicos e físicos das imagens coloniais raramente são aleatórios, mesmo que não estejam totalmente articulados. Qualquer uma dessas mulheres fotografadas em Kipungu, portanto, pode ser Chinungu. A única certeza é que todas elas são Terezas. São mulheres que foram medidas, que tiveram seus corpos desejados, que não têm mais o nome dado pela família, que tiveram seus corpos utilizados para alimentar o imaginário português e campanhas de imigração do Estado. São corpos que estavam à disposição dos homens em territórios coloniais, que representam a superfície, a cor da pele, os seios e o ventre que carrega a mão de obra para explorar as terras africanas. Não são rostos que carregam sentimentos, costumes e culturas. São rostos que foram excluídos da história da colonização. A seletividade de fatos que constrói a história da colonização e das missões antropológicas portuguesas, escondida não só a identificação de povos, como também o ponto de vista daqueles que tiveram suas territórias invadidas, permite-nos pensar a história como uma ficção que é costurada de acordo com memórias particulares de quem escreve. Sarah Mago disse em uma palestra em 1999 que o historiador é o escolhador de fatos e a partir dessa escolha são excluídos um número indeterminado de dados em conformidade com a ideologia e política conjuntural da época. Escrever a história é selecionar e selecionar é excluir. É quando tratamos do período colonial que a exclusão de histórias parece ficar muito mais evidente. Atilio Wember em A Crítica da Razão Negra fala sobre colonialismo como uma ficção de carizzo biológico ao reduzir povos a uma aparência de pele ou de cor. Foi naquele momento que fizeram foi naquele momento que abre aspas fizeram do negro e da raça duas versões de uma única e mesma figura a da loucura codificada. A ficcionalização do povo africano que criou a partir dos códigos de raça inferior sexual e animalesco por causa da cor da pele também foi formalizada com a utilização de dados antropométricos e exames de sangue na missão antropobiológica de Angola. O conjunto dessas informações serviram como sabemos para legitimar a utilização da força de trabalho escrava ou amálogo à escravidão mas terminou também por cristalizar uma ideologia colonial que sobrevive até hoje em Portugal. Nesse sentido acredito que é urgente repensarmos as formas de utilização das imagens de arquivo pois elas foram tiradas sem autorização prévia dos tratados e além disso a sua representação sem um contexto crítico pode perpetuar a manutenção da ficção biológica colonial. Como já disse Bember para viver numa sociedade mais justa e ética temos que restituir aqueles e aquelas que passaram por processos de abstração e de coisificação na história a parte de humanidade que lhes foi roubada. Para devolver eles à humanidade é preciso então preencher as imagens ou a falta delas com histórias que foram excluídas no momento da colonização. Tereza ou melhor Tiongou mulher mucancala de Kipungo teria hoje 96 anos se estiver viva em algum lugar do planeta ela irá comemorar em 11 de novembro os 46 anos de independência de Angola. Tomando como base a seletividade de fatos que faz parte da constituição de histórias busca-se agora na potencialidade da ficção a elaboração livre e colaborativa da história de Tereza. É preciso encontrá-la e inserir sua história no presente com o auxílio do imaginário de seus conterrâneos. De certo modo a imagem de Tereza surge como metáfora que agrupa vários problemas coloniais a falta de identificação a discriminação pela cor e os problemas de gênero. Segundo Didi Uberman em seu texto de 1998 O Rosto e a Terra o retrato serve como receptáculo para o rosto recordável serve para investir o rosto ausente de uma nova carne a essa nova carne chamamos neste projeto de humanidade. Dito isto a reconstrução da história de Tereza está amparada em dados concretos como as medidas antropométricas e imagens produzidas pelo fotógrafo da missão no território de Kipungo. Através de uma parceria entre esta investigação no projeto Fotoimpulse e artistas angolanos vão ser recolhidos e apresentados retratos poéticos ensinados e pintados que apresenta Tereza tendo em consideração as próprias experiências desses artistas em Portugal. Desse modo serão programadas performances poesias e pinturas que irão delinear o rosto de Tereza produzindo assim novos retratos. Também nesse sentido o número que determinaram o corpo de Tereza na missão antropobiológica de Agola irão ser utilizados para a criação de um busto e tamanho natural por um especialista em anatomia artística e ilustração científica através de uma aproximação fisionômica do rosto de Tereza. Assim podemos vê-la e tê-la presente em sua própria história. Levinar diz que o rosto do outro ultrapassa a sua plasticidade para refletir suas qualidades. O rosto do outro para ele é vulnerabilidade reflete mais do que podemos compreender mas também a imposição de uma responsabilidade que se abre como espaço para o acolhimento das diferenças. Sabendo dessa responsabilidade ética para com o outro é que procuramos a reconstrução de uma memória que não foi encontrada nos arquivos históricos mas que será propositadamente ficcionalizada na tentativa de preencher lacunas que foram deixadas pela política colonial. Se como Levinar diz o rosto do outro também representa o terceiro ou seja a presença de humanidade inteira iremos então tentar devolver em 2022 a partir desse projeto artístico colaborativo a humanidade daqueles rostos que foram roubados de Terezas Rosinhas e Marias através de retratos que ultrapassam a plasticidade para refletir as qualidades que foram extraídas de suas imagens. Terminei aqui minha apresentação foi muito rápida ressaltando que o projeto ainda está em construção e por isso muita coisa ainda vai ser adicionada e incluída e melhorada. Agradeço muito pela atenção que quiser e espero vê-los em breve na exposição que vai ter com o projeto Fonte Pússia Lisboa no ano que vem. Muito obrigado Loreana enfim eu tenho várias perguntas mas depois eu vou guardar para depois. Vamos agora para a comunicação da Lara deixa eu ver aqui a apresentação a Lara é licenciada em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro mestre em Geografia pelo amor de Deus não me bota de novo na graduação mestre em Geografia desculpa mestre em Geografia pela Universidade do Rio de Janeiro e doutorando em Geografia pela mesma universidade pela UED membro do Laboratório de Geografia Imagem e Educação ela atua nas áreas de Geografia Histórica e História da Geografia com ênfase nos estudos no estudo das fotografias enquanto ferramentas de persuasão desvelamento e desvendamento dos processos culturais e atualmente a professora substituta no curso de fotografia da Unesp do Campo Isourinho Nara toda a palavra para você vamos lá compartilhar aqui com você a apresentação às vezes ele não lê que a apresentação está aberta vou fechar igual a ver eu vou fechar um segundo eu vou fechar um segundo Obrigado. Não estou olhando. Você está abrindo na setinha ali embaixo para cima? É, eu estou abrindo lá, mas o próprio computador não está lendo que eu estou com o PDF aberto, entendeu? Ah, entendi. Às vezes acontece esse tilt aí. Bom, qualquer coisa eu compartilho uma guia do Cando. Abaixei o PDF, mas vamos ver se dá. Vai, levantamos o meu texto. Oi. Beleza. Bom, vou contar para vocês um pouquinho da minha trajetória de pesquisa. Esse é o meu projeto de doutorado, já está em vez de terminar esse ano, tomara. Mas, como o Marcos falou, eu trabalho com História da Geografia e minha pesquisa versa basicamente sobre as fotografias das expedições geográficas realizadas pelo IBGE entre 1941 e 1968. Então, o que eu separei para falar aqui para vocês é mais sobre as práticas fotográficas e os diálogos com as práticas geográficas, né? Mostrando aí um pouquinho como eu fiz a análise qualitativa dessas fotografias de campo do IBGE, tá bem? Então, eu vou iniciar falando um pouquinho da criação do IBGE, a Revista Brasileira de Geografia, que é, digamos, o suporte, né? O lugar de circulação dessas fotografias científicas do IBGE e falar um pouquinho como eram feitas as fotografias de campo. Em seguida, vou mostrar para vocês alguns métodos e metodologias utilizadas e vou falar das práticas fotográficas, vamos mergulhar aí nessas primeiras inferências, depois na análise qualitativa, mostrar alguns resultados e mostrar para vocês três estudos de casos que eu separei aqui para a gente pensar junto, tá bom? Bem, então, o IBGE, ele foi inaugurado aí no ano de 1938, junto com o INE, que era o Instituto Nacional de Estatística, né? Então, o IBGE, quando ele foi inaugurado, ele tinha aí dois órgãos colegiados autônomos. O CNG, que é o novo nome do Conselho Brasileiro de Geografia, virou o Conselho Nacional de Geografia, e o CNE, que é o Conselho Nacional de Estatística. E as primeiras expedições promovidas, né, pelo IBGE, elas... A primeira expedição, ela acontece em 1941, mas a Revista Brasileira de Geografia, que era essa Revista Científica do IBGE, é ainda, inclusive ela está em circulação, mas hoje ela é apenas online, né, antigamente ela era impressa. Essa revista, ela se inicia no ano de 1939. Então, eu tenho três marcos temporais na minha pesquisa. O primeiro deles é o ano de lançamento da revista Brasileira de Geografia, em que já continha fotografias, mas as fotografias com as primeiras inferências que eu realizei, eu vi que eram feitas pelos próprios cientistas que iam a campo. E aí vale também lembrar que a geografia, nesse momento, no Brasil tinha sido recém-institucionalizada. Então, os fotógrafos, ou melhor, os cientistas que faziam as fotografias nos anos de 1949, desculpa, em 1939, 1940, eles eram, em sua maioria, engenheiros, inclusive. E aí, em 1941, é quando se tem a primeira expedição, de fato, já com o intuito aí de... Na verdade, era uma campanha de levantamento intensivo das coordenadas geográficas das cidades municipais, e o objetivo era atualizar a Carta Geográfica do Brasil ao milionésimo, que foi publicada pelo Clube de Engenharia em 1922. Então, eles já tinham... Já era chamado de expedição geográfica por conta desse objetivo, era reconhecimento do terreno e fechar essa Carta do Brasil ao milionésimo. E ainda assim, em 1941, vou mostrar aqui para vocês no próximo slide, foi uma publicação de uma expedição ao canal de São Simão, que fica em Minas Gerais, mas foi uma viagem ao Triângulo Mineiro, e fizeram essa fotografia, mas está aí, eu até destaquei, numa sessão chamada de comentários, não era nem no artigo. A fotografia no primeiro artigo ainda se deu um pouquinho depois. E aí, vou voltar aqui no slide, o meu último marco temporal é em 1968, quando acontece o fim das expedições do IGE. O fim dos trabalhos de campo, na verdade, porque, como vocês vão ver aqui, a expedição era o nome dado às primeiras viagens, quando ainda tinha reconhecimento do território, no sentido de descobrir ainda recursos minerais, ainda se precisava... Eram viagens muito longas, precisava de mulas, enfim, era necessário acampar, tinha que levar tudo, eram viagens de três meses. Tem alguns artigos que contam, inclusive, morte dos cientistas, de membros da equipe técnica, enfim, por N motivos, eram mais duras, digamos assim. Bom, então, esses foram os primeiros números que eu cheguei aí com o auxílio da pesquisa da Vera Brantes, que ela já tinha mapeado, já tinha feito um apanhado de todas as excursões, viagens de campo, feitas pelo IBGE entre 41 e 68, então essa favela já existe, eu só dei algumas modificadas a partir da minha pesquisa, então a pesquisa da Vera Brantes foi a minha primeira inferência, o meu primeiro contato com esses dados. Então, entre 41 e 68, foram realizados 68 trabalhos de campo e 1.295 fotografias totais na Revista Brasileira de Geografia. Vale acrescentar que a minha pesquisa, ela está voltada às fotografias das expedições, e 1.295 fotografias são as fotografias totais da Revista Brasileira de Geografia. Bom, acho que eu não esqueci de falar nada dos marcos temporais. É isso. Então, antes de entrar nos métodos, basicamente, a minha pergunta central é o seguinte, eu busco saber se as fotografias de campo do IBGE publicadas na Revista Brasileira de Geografia, elas podem indicar transformações na produção, na circulação do conhecimento geográfico. E aí, claro, para tentar responder essa pergunta, eu utilizo como método a ideia de Bruno Latour quando ele fala de centro de cálculo, de dispositivo de inscrição. Então, eu leio o IBGE como um centro de cálculo e a fotografia como um dispositivo de inscrição. Então, isso é como se fosse a hipótese central do meu trabalho que supõe que o IBGE seja um centro de cálculo porque ele dita a produção, a circulação do conhecimento geográfico. Então, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística foi criado para realizar estudos mais aprofundados no território brasileiro. Uma finalidade que estava em total consonância com a face nacionalista e desenvolvimentista do Getúlio Vargas. Esse era o momento que a gente estava vivendo. Então, o IBGE nasce como esse órgão de alta capilaridade por ser um canal de comunicação direta do Palácio do Catete, onde era a presidência na época, o Distrito Federal e os municípios sem precisar passar pelos filtros estaduais. Então, a fotografia de campo que circula na Revista Brasileira de Geografia é tomada aqui como um dispositivo de inscrição, porque possibilita a exposição visual num texto científico, essa definição do Bruno Latour. E a fotografia tem essa vantagem, consegue trazer para perto, para um papel de revista, os rincões do país. E também, através dela, a gente desenha os nossos imaginários geográficos. Então, de posse dessas reflexões, eu fiz uma analogia para estudar fotografia de campo, que é como se fosse uma analogia de um rio. Então, a fotografia se encaixaria no deságue, por assim dizer, dos saberes engendrados pelo IBGE, que é um centro de cálculo. Então, o que eu tenho rascunhado nessa analogia do rio são atividades amontantes, que seria o curso superior desse rio e atividades ajusantes. Então, antes do clique, há a execução das atividades amontantes, que são entendidas daqui como atividades pré-viagem. Então, nesse momento, ocorrem reuniões que a gente chama de, que eles chamavam de tertúlias geográficas, para definir os destinos, os objetivos da viagem, quem iria chefiar as viagens, etc. Essas decisões depois, elas eram publicadas nas deliberações do Conselho Nacional de Geografia, do CNG, e na Revista Brasileira de Geografia também. E, de vez em quando, trazer também alguns detalhes das futuras viagens, quem seriam os chefes responsáveis, o tempo previsto de viagem, os objetivos, etc. Então, diante disso, quando se estuda essas fotografias, o que há por trás dessas fotografias, mais precisamente, a sequência cronológica dos acontecimentos se mostra um pouco insatisfatória. A Luciana Martins colocou muito bem também sobre Bruno Latourne, sobre a formação dessa rede. E aí, eu complementaria, inclusive, com... Eu fiquei aqui pensando durante a apresentação dela. Então, eu complementaria com o artigo do Didi Huberman, que eu acho lindo, 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 que se chama Quando as Imagens Tocam o Real, que foi traduzido, está na revista da UFMG, se não me engano, de 2014, em que ele fala do arquivo, que ele fala que o próprio do arquivo, a característica principal do arquivo é a lacuna. Então, muitas coisas, naturalmente, elas são apagadas. Então, esse refazer da rede, essa história das explorações geográficas, como disse a Luciana Martins, que nunca é apenas de A para B, tem a formação de uma rede, é o que move a minha pesquisa e a nossa pesquisa aqui, porque a gente vai puxando esses fios soltos e tentando costurar a nossa forma. Então, acho que a grande dificuldade é a gente, usando também o Bruno Latour, um pouco do Belém Plus, era abrir essa caixa preta IBGEana, quando, acho que a história por trás das fotografias, que eu acho que é o local dessa caixa preta, é entender a história do IBGE para poder interpretar as fotografias, os momentos e as presenças, as ausências, as rupturas. E essa é a história que eu vou contar um pouquinho aqui para vocês. Então, para realizar esses métodos quantitativos e qualitativos, eu utilizei a ideia de vizinhança visual do Mindy Bill e também o livro National Geographic, Reading National Geographic, que é do Lutze Collins. Foi a partir dele que eu tracei, pensei nas minhas categorias, as categorias das tabelas. Então, a minha primeira inferência foi estudar a fazer uma contabilidade mesmo, a contabilizar as fotografias e o que eu denomino de outras imagens. Essas outras imagens são mapas, croquis, tabelas, gráficos, enfim. Então, o que se pode perceber é que, ao longo dos anos, houve um aumento do número dessas outras imagens em detrimento do número de fotografias. Esse foi o primeiro, na minha primeira inferência, eu percebi, e depois eu construí gráficos com esses dados, na minha primeira inferência, eu percebi que há uma ligação muito forte do momento de contratação dos fotógrafos profissionais, por exemplo, que, como eu disse, primeiramente, quem fotografava eram os próprios cientistas, eram os, em seguida, os geógrafos, que, estavam trabalhando no IBGE. E aí, depois, contrataram, o IBGE contratou fotógrafos profissionais, dentre eles, três húngaros, né, fugidos da Segunda Guerra, o Tibor Jablon, que o Stephen Falude e o Thomas Songo. E o Tibor Jablon, que é o que, só de arquivo do Tibor Jablon, tem mais de 10 mil fotografias lá no CDDI. Bom, e como é que eu fiz essa, tenho feito, né, ela está em processo, essa análise qualitativa? Bom, eu dividi em categorias, que são essas, né, fotografia, edificações, natureza, e eu vou marcando por fotografia de cada artigo das expedições. e a partir dessas inferências, né, dessas classificações, eu vou elaborando gráficos. E são eles que me respondem um pouquinho, eu trouxe aqui alguns resultados, são estudos de caso, são eles que me respondem o comportamento dessas fotografias. Aí, a gente pode ver aqui, já, de cara, que dos anos 40 para os anos 60, o número de fotografias, essa coluna em branco aqui é o total geral, tá? Então, cai de 232 fotografias nas expedições dos anos 40, ou melhor, na expedição Goiás-Bahia, ocorrida nos anos 40, para 33 fotografias na viagem ao Nordeste. E aí, o que acontece é uma predominância do uso de cartogramas e mapas. Esse aspecto é um aspecto fotográfico, é importante também mencionar que o número de fotografias não identificadas era muito alto, né, e o número de fotografias profissionais apenas 10, sendo que essas fotografias feitas por profissionais eram de revistas e prefeituras de outros lugares e não de fotógrafos contratados pelo IBGE, mas esse quadro muda em 1950, quando o IBGE contrata esses fotógrafos. No aspecto de natureza, também fica evidente, né, que nos anos 40, antes do processo de industrialização, de fato, né, e antes, inclusive, da geografia estudar pelo viés é, 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 estudo, ser, viver, é porque a gente não gosta de falar corrente, né, mas antes da geografia viver esse, esse momento urbano, estudar, né, essa, esse, por esse viés urbano, né, os fenômenos, antes de haver a industrialização e a formação das cidades próximo do que a gente conhece hoje, prezava-se mais pelas fotografias de natureza, porque o intuito era buscar recursos minerais, né, e esse quadro ele vai se inverter também nos anos 60. Acabou? São 20 já? Não, vou voltar aqui porque eu não estou vendo vocês. Não, pode ir, pode ficar tranquilo. Tranquilo, então tá bom. Beleza, acabou que eu nem contei o tempo aqui, você está contando, Marcos? Eu estou com outra vez ao mesmo, porque eu fiquei empolgado, mas pode ir. Tá, vamos lá, acho que em cinco minutinhos eu termino. e assim, na categoria edificações também fica evidente, né, esse, 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 esse turn aí, né, essa virada para, para, dando voz aí a esse tipo de fotografia. Bom, entrando então nos estudos de casa, vamos ver um pouquinho das fotografias, né, que a gente fala da fotografia e elas aparecem no final. essa aí é a primeira, primeira expedição, né, chamada Expedição Goiás-Bahia, que aconteceu em 42, na verdade ela vai de 42 a 45, e essa é a primeira campanha, ela foi dividida em três campanhas. Esse aí é um acampamento da própria equipe, e eles falam aí, ó, vemos as barracas, a cozinha, toda a bagagem, é, e a indispensável rede, maravilhoso, sob as árvores para descanso diurno, uma vez que é insuportável a temperatura sob a barraca de lona depois do sol nascer. Coitados. Bom, então na primeira campanha aconteceu essa expedição aí, primeiro ao Divisor de Águas, Tocantins, São Francisco, contabilizando 42 fotografias que circularam na Revista Brasileira de Geografia, e na primeira campanha também a Expedição de Alapão, famosa porque o Pedro Geiger estava nessa expedição, Pedro Geiger joga por bem famoso, o professor da UERJ, trabalhou muitos anos no IBGE, é, então durou aí 120 dias e 42 fotografias na Revista Brasileira de Geografia. Isso é mais uma fotografia aí das, das mulas, né, dos cavalos na expedição, primeira campanha também, e a fotografia de natureza dos recursos do território brasileiro. Já nos anos 50, com a contratação dos fotógrafos profissionais e essa expedição ao Acre, ah, é importante dizer, nesse momento, já não leva o nome de expedição, eles se referem mais como trabalho de campo mesmo, porque partiu-se do princípio que a gente já conhecia suficientemente o território brasileiro. Então, o cinegrafista foi um dos húngaros, né, o Tibor Jabons, que como eu mencionei aqui, tem um vasto acervo no CDDI, é, e os geógrafos responsáveis foram Roberto Galvão e o Antônio Teixeira Guerra, também aí um geógrafo renomado, né, trabalha com geografia física e tal. Então, essa expedição durou apenas 30 dias, né, em vista de 1942 durou meses e 61 registros fotográficos. E aí, eu selecionei essa fotografia para que a gente perceba aqui junto, né, que a contratação desses cinegrafistas muda um pouco o olhar, né, vira um olhar mais, começa a aparecer, por exemplo, o olhar para a câmera, que antes não era tão presente, né, é, esse aqui é um outro exemplo também do olhar para a câmera e coloquei aqui do lado uns croquis, né, desenhados aí pelo próprio autor do artigo, que é o Roberto Galvão, é, ainda que as fotografias nos anos 50, né, que foi, assim, época de ouro das expedições do IBGE, ainda que elas sejam, né, um, bem presente, é um recurso bastante utilizado, estava, é, junto aos croquis, né, os croquis não deixaram de ser utilizados para mostrar como eram realizados os trabalhos no interior do país. E lá no estudo de caso do Nordeste, esse tipo de fotografia, ela fica um pouco mais, é, presente também, né, a visão geral da cidade, nesse caso, houve aí uma gentileza da manchete, né, não foi a fotografia do, do fotógrafo do IBGE, essa viagem durou cerca de três meses, foi sob a chefia do Nilo Bernat, que era, então, diretor da divisão de geografia, e a chefe da seção regional do Nordeste era Elisa Bernat, esposa do Nilo Bernat. Eles faleceram, se não me engano, no acidente de carro nos anos 90, né, na região dos lagos, bem, bem triste. E o objetivo dessa viagem era estudo da geografia agrária e dos referidos estados, né, eles passaram por vários estados, da região Nordeste. E o total de registro de apenas 34. Outros exemplos, é engraçado essa convivência, né, da cidade e do modo mais agrário, né, mais rústico, digamos. Bom, é isso, essas são algumas das minhas referências e muito obrigado, gente. Parabéns, Laura, eu fiquei viajando porque eu achei, assim, extremamente rica a seção, e como que os trabalhos eles têm uma conexão e fazem a gente pensar a fotografia em diferentes lugares e provocando diferentes formas. É por isso que eu fiquei um pouco viajando. Mas, então, a gente está com as sessões abertas. Eu vou deixar a Mariana fazer a pergunta, depois eu posso fazer a pergunta como é que eu queria fazer. E quem quiser se inscrever pode se inscrevendo. Eu e minhas perguntas que não são perguntas são também reflexões, mas é o meu estilo, porque eu vou pensando junto com vocês. É para a Lorena, mas, enfim, também é para todos nós, né, que trabalhamos com algumas fotografias de temas sensíveis. Eu estava lendo um acontecimento que teve de uma fotografia muito famosa que foi tirada, é uma fotografia do Agassiz de uma imagem de uma pessoa, enfim, uma imagem do século XIX de um escravizado identificado como Hent, né, e essa imagem, né, depois ela está sendo atualmente, ela está, acho que, no arquivo de Harvard e ela, quando foi discutida num congresso, né, sobre o papel das universidades americanas e os laços das universidades americanas com a escravidão em 2017, os familiares, né, os descendentes desse, desse homem, depois eu podia até achar, mostrar para o grupo, é uma fotografia muito famosa, a descendente, né, acho que chama Tamara, né, ela aparece e reivindica, né, aquela imagem no sentido de que arquivo deveria possuir, né, uma foto de pessoas escravizadas e ela passa a reivindicar a foto como uma foto da sua família, né, como uma foto de um descendente, e não uma foto pública, né, é, e aí eu fiquei pensando isso, Lorena, a partir do seu trabalho, enfim, do meu também, porque eu também trabalho com fotos de escravizados, né, essas dificuldades que a gente tem, né, de tratar esse tema sensível, né, enfim, isso está em debate, está da própria reparação, se repatria ou não, né, como é que é que ficam essas, e a gente pode estender isso para, até para as peças de museu, né, de museus coloniais, mas enfim, então, só para, a partir desse exemplo, eu fiquei muito impactada com essas imagens de mulheres, né, que você mostra, né, eu acho que as discussões são bem, bem afins, né, e como que a gente também, talvez, nessas exposições, devam também incorporar esse debate atual sobre essas, sobre essas posses, né, sobre o direito, de arquivos, enfim, é, porque também achar, é, a Tereza, né, achar a Tereza talvez também signifique achar os descendentes da Tereza, né, e o que que a gente quer falar sobre essa expropriação de forma mais aguda, enfim, e colocar o dedo na nossa ferida, né, porque os nossos arquivos também são arquivos criados dentro de certas condições, e os grandes museus são, coleções baseadas em expropriação colonial, muitas, a maioria, né, enfim, então é só essa, é uma pergunta que eu estou dirigindo a você, mas eu acho que é, é, tá na, tá na, tá na superfície aí de tudo que a gente faz, né, na atualidade, então não é diretamente para você, acho que é um debate grande, mas obrigada, adorei, obrigada, a Lara também. Então, a gente já tem quatro inscritos, eu vou fazer uma sessão com três, aí vocês perguntam, depois a gente abre uma outra sessão, porque eu acho que vai ficar interessante, e aí eu vou tentar fazer uma pergunta que junte as duas, tanto para a Lara quanto para a Lorena, é pensar de que forma o arquivo, ele também diz uma dimensão daquilo que não, que não circula, né, porque, por exemplo, a Lorena chegou à questão da Tereza dessa relação de que o pesquisador conhecia aquela pessoa, tinha uma trajetória e tinha um trânsito dessa pessoa através de um caderno de anotação que não foi para a pesquisa, né, do mesmo modo quando a gente vai para os arquivos do IBGE, a gente vê também que o IBGE trabalhava com tipos humanos, mas não necessariamente esses tipos humanos estavam na revista do IBGE, né, então, assim, eu queria trazer um pouco essa questão de que forma o arquivo, ele traz ainda mais questões para a gente pensar essa pesquisa, essa construção na ciência, né, e de que forma as utilizações das imagens na contemporaneidade, elas requer também que nós tenha, temos um diálogo com essas populações que foram documentadas fotograficamente, e esse diálogo é chamando essas populações para pensar de que forma a gente pode usar essas imagens na atualidade, a Luciana trouxe esse exemplo na primeira sessão e eu queria trazer para a gente estar conversando com esses dois trabalhos. Ana, vou fazer a sua também. É, a minha, rapidinho, né, é só para pensar um pouco quais as estruturas que amparam esses arquivos, porque o que eu vejo é as duas coleções, eu ia falar um pouco mais da questão metodológica, mas temos outros inscritos aqui, então eu não vou me alongar. Eu acho que são dois exemplos de duas séries de fotografias públicas, né, dentro daquela perspectiva, de que a agência que produz essas imagens, ela tem um Estado que ampara. E é muito interessante observar as estratégias de produção dessas imagens, o que que esse Estado mostra? Então, a minha questão é pensar, enfim, é reescrever o agente da produção da imagem institucional dentro da produção desse arquivo, né, eu acho que tanto a Lorena quanto a Lara apresentaram duas séries de fotografias públicas, mas o que que a série da Lorena mostra e o que que a série da Lara mostra? Assim, e de forma, assim, mais ou menos resumida, essa é a minha questão para vocês, o que que essas duas séries mostram, né, em termos desse Estado que produz a imagem? Então, pode conversar e aí depois a gente volta com as outras três perguntas que a gente tem aqui. Pode seguir a Ana, a Lorena, depois a Lara. Então, acho que eu posso começar, Lara? As imagens aqui, que foi a Mariana que falou primeiro, que ela está falando são os Joguerreótipos, o Jogueracis, que é o pai e a filha, a Dília também, e que a família está querendo as imagens de volta, não é? E a universidade faz de conta que não é com ela. Já, já também, já foi ganho muito dinheiro porque eles também vendem a imagem em alta resolução e esse é um problema que está, e também está meio parado também por causa do Covid, né, mas é um, está tendo um processo grande com muitos advogados envolvidos para poder restituir essa imagem da família. O que eu acho em relação a isso? Eu acho que eles estão totalmente certos. Eu acho que os museus, os arquivos, eles têm que estar abertos para a restituição dessas imagens. Se alguma família tem que encontrar essas imagens, eu acho que é o papel do museu e do arquivo colonial, do arquivo do Estado, e estar aberto para isso, para poder devolver essas imagens para poder, é uma forma também de restituição, não é? É uma forma de restituição na história dessas pessoas, de devolver e se por acaso tiver no arquivo apagar, essa imagem tem dono, tem a família que reclama. Então, eu só estou, justamente, a Tereza colocou aqui o link, eu sou totalmente a favor, eu acho que também como leitora também daria a Lazzolai, que também fala desses arquivos, eu acho que os museus agora, eles têm que se preocupar, e também os arquivos, têm que se preocupar, na verdade, em como restituir, e uma das formas de restituição é justamente a devolução dessas imagens. Então, assim, uma coisa que eu estou procurando também, como eu disse, essa apresentação é de um, é de um, um ensaio que eu estou pensando há um tempo, e a professora Tereza Flores disse que eu tinha que apresentar, que era bom apresentar, que era interessante, então, aqui é um primeiro rascunho do que vai ser feito ainda, ele está muito iniciante, mas, de qualquer forma, eu já entrei em contato com o governo do município de Quipongo, já entrei em contato com outras pessoas também que trabalham na parte pública, para tentar encontrar alguém que me fale sobre Tereza, ou alguém da família de Tereza, ou alguém que possa dar pistas sobre Tereza, e também que faça, também, surgir outras Terezas, por exemplo, Terezas que tenham deixado, Quipongo que tem deixado Angola, que estão em Portugal agora, também são histórias que são interessantes também para pensar nessa, como eu disse a Tereza, é uma metáfora, é uma metáfora que reúne esse total descaso com as pessoas e com as mulheres também, nesse sentido, eu estou falando mais da questão de gênero e que traz outros problemas e que também é uma coisa muito profunda e que tem muitas notificações e que também pode ser algo de muitas críticas. Então, assim, esse trabalho me chamou a atenção justamente porque Tereza, além de ser a única mulher ou a única pessoa com nome português naquela lista de medidas antropométricas realizadas em Kipungo, ela é a única pessoa que tem um nome no diário do fotógrafo. Todas as outras pessoas são mulheres, homens, meninos, no caso, em Portugal, são raparigas e meninos. Então, ela é a única pessoa que recebeu um nome e encontrar as medidas dela, pelo menos, é uma forma também de imaginar e de restituir a imagem dessa mulher e restituir também a imagem dessa mulher para a história. Ela só foi excluída da história, mas ela foi medida duas vezes, ela foi objetificada duas vezes, ela foi utilizada como espécie, como exemplar nos museus, nos zoológicos humanos. então, a minha ideia justamente de repor essa ausência da Tereza, que faz parte do arquivo, é justamente a ideia também de restituir a imagem não só dela, como também dessas outras pessoas que foram esquecidas da história. e pronto, e também acho que a questão da reposição da história não é só uma questão plástica, porque o rosto, quando a gente fala do rosto, não é só uma questão plástica, a gente está falando da humanidade, então são pessoas que têm família, são pessoas que têm conexões, são pessoas que têm culturas, que têm modos de ver as coisas, então, devolver isso tudo, pensar em várias coisas que fazem parte da vida de um sujeito qualquer, é também uma forma de tentar restituir essa humanidade que foi retirada de Tereza, que na verdade foi vista como um corpo apenas. Então, a gente não pode esquecer que essas imagens foram fabricadas, foram produzidas por pessoas que eram eugenistas, eram pessoas que faziam, que usavam antropologia física justamente para justificar o português como uma raça pura. apesar de vários estudos, teve estudo no Havaí, teve estudo na própria Alemanha, o estudo dos eugenistas que disseram que o português era uma raça mestiça, uma raça mestiça, ele tinha a mistura do negro, do moro, então, o português nunca foi considerado como puro em investigações eugenistas. Entretanto, os investigadores portugueses queriam comprovar e, apesar de se considerarem eugenistas, eles diziam que esses estudos estavam errados e queriam comprovar que eles eram puros. E foi justamente essa retomada, essa exaltação, o retorno do império, de utilização da mão de obra desses africanos que fez com que eles recomeçassem no século XX, essa investigação utilizando a antropologia física, apesar de que na França, por exemplo, já não se usava, já tinha um conceito, já era uma antropologia que se pensava mais na cultura, já era uma antropologia cultural, enquanto o Portugal ainda estava preocupado em comprovar que o português era uma raça pura. Então, assim, essas imagens, elas surgem justamente nesse contexto. Ela é produzida por uma junta colonial com investigadores que são eugenistas, que usam antropologia física, que consideram, inclusive, nos documentos de Mendes Corrêa, que é o grande fundador da Escola do Porto de Antropologia, ele diz justamente que a mestiçagem causa idiotia. São pessoas que têm documentos comprovados que a mestiçagem e que o negro são raças inferiores, que não são, que não devem, não devem participar da sociedade. Então, aqui os investigadores, eles têm formação em medicina, mas também têm doutorado em antropologia física. Então, essas imagens, elas vêm justamente nesse contexto, a utilização do esquema de fotografia criminal do Bertilhom, a forma que as pessoas são apresentadas, a forma que eles querem apresentar essas pessoas, isso tudo reflete e não está separado da imagem do governo daquela época. Ela está tudo junto, está tudo agrupado, faz parte da expressão das fotografias, faz parte da produção fotográfica daquela época. Então, um grande problema, como a professora Tereza Flores falou, que existe essa preocupação, inclusive faz parte também do investigador de Moçambique, a própria Tereza Flores é de Moçambique, a família dela também. faz parte do grupo investigadores que vieram de África e faz parte também a escuta, que é muito importante, que é a escuta dessas pessoas para saber como é que eles querem que se utilizem essas imagens. Justamente por isso que se fala de fotografias de conteúdo sensível, a gente precisa dar ajuda, a gente, eu sou branca, apesar de ser brasileira, eu sou muito branca, e eu não sei como falar desses aspectos de decol, por exemplo, então é sempre preciso e é sempre importante sempre estar aberto a essa escuta de tanto da população que está em África, como as que vivem em Portugal e vieram de África, como que tem família africana, como também a própria inserção de investigadores africanos, para a gente ter um cuidado e tentar apresentar essas fotografias de forma de que elas não sejam, não surjam como uma reabertura para a valorização do colonialismo, até porque esse discurso do colonialismo é uma coisa muito forte até hoje aqui em Portugal, tem muita gente que ainda quer a bota do Salazar, então é como não é só no Brasil que tem a bota da ditadura, aqui também tem. então é até preciso ter muito cuidado justamente para não reafirmar esse discurso biológico, essa ficção biológica que foi proposta durante a colonização e é justamente com esse amparo dos investigadores e da população, das afinidades que é feita com a população que vieram da África da África é que a gente pretende apresentar essas imagens com o maior cuidado possível e de forma mais correta possível. Eu acho que pode ser que ocorram erros, mas a tentativa é de justamente trabalhar com esse material através da escuta. Acho que respondi tudo. Claro. Eu estava vendo aqui tem uma pergunta no chat também. Não, fica para depois essa pergunta. Depois? É, vai ter uma outra sessão. Ah, então tá. Não, ela perguntou se eu sabia quem são os fotógrafos já vou dizer aqui. Não, não sei. Não, não cheguei a esse dado, nem sei se eu vou conseguir chegar, porque na vista brasileira de geografia as coisas são, bom, para o pesquisador hoje, estou falando aqui de 2021, 2017, quando eu iniciei. Tem muita sigla, por exemplo, muita abreviação que eu não faço a menor ideia, às vezes eu vou descobrir anos depois. Ah, tá, é um pouco difícil, você não sabe de onde vem a fotografia, né? Tem algumas abreviações que fazem total diferença que eu só descobri anos depois, por exemplo, a AF, que era American Air Force, alguma coisa assim. Então, cara, faz toda a diferença você fazer aerofotogrametria com a Força Aérea norte-americana, né? Muda totalmente a história, né? Esse acordo, enfim. Então, às vezes dá uma complicada. Então, no caso, nessa história da manchete, só estava lá, revista manchete. Quem era o fotógrafo, não sei nem se eles vão dizer em algum momento. bom, Marcos, bom, não sei se eu entendi, mas é de que forma o arquivo contribui para a construção da ciência, da minha ciência, é isso? O que pode criticar da elemento que você pensa essa fotografia que circula de outra forma, né? É, então, essas fotografias da revista brasileira de geografia, elas circulam, pasmem, às vezes, nos livros didáticos, né? As, não só as fotografias, mas as, as gravuras, né? Os desenhos do Persilal, que eram lindos e feitos a bico de pena, né? Que eram, ele tinha um problema e ele não podia fazer expedições. Então, ele fazia os desenhos a partir das fotografias. Tem, inclusive, uma sessão da revista brasileira de geografia que se chama Tipos e Aspectos do Brasil e aí virou um livro que é só essa compilação dos desenhos de bico de pena do Persilal. Maravilhoso, inclusive. Mas, acho que essas fotografias e essas imagens, né? Que tratam do nosso imaginário, elas chegam a gente através dos livros didáticos, inclusive. E acho que o nosso movimento, o movimento que a gente tem tentado fazer lá no Laboratório de Geografia e Imagem é justamente não deixar mais essas ilustrações, essas fotografias caírem no argumento circular, né? Você está explicando uma coisa, você joga uma fotografia, então, está vendo? Isso aqui é verdade, porque está aí na fotografia. E aí nunca se questiona quem foi o fotógrafo, em qual contexto que foi feito, de onde que aquela fotografia foi tirada, né? Às vezes é usada em um contexto totalmente descontextualizado. Enfim, então, acho que uma das formas de acessar, né? E de criticar, na realidade, é a partir da sala de aula, com certeza. Sobretudo se tratando de IBGE, né? Do nosso imaginário. Pelo menos é onde eu vejo essa militância, digamos assim, mais frequente dentro do meu laboratório, inclusive. Bem, Ana, eu fiquei pensando sobre... Nossa, tem tanta coisa para falar em relação a essas estratégias de produção, em relação ao Estado, né? O que a minha série mostra em relação a isso, em termos do Estado, que você perguntou? Bom, no primeiro momento, posso destacar, inclusive, a Luciana também falou do Pierre Monbegue, né? Interessante que ele é contemporâneo do Levi-Strauss, e a gente está aqui falando também da mesma época, né? Mas o Pierre Monbegue, ele dizia que tinha vindo ao Brasil, e estava trabalhando aqui como professor, para atenuar a dependência intelectual brasileira, né? Onde ele supostamente estaria aqui para nos ensinar a maior país e sem voltar mais, ou tanto, os olhos ao estrangeiro. No entanto, me parece até uma fala um pouco romantizada, porque no decorrer da minha pesquisa, nesse recorte, dos anos 40 aos anos 60, que é o momento das expedições e dos trabalhos de campo, eu vejo que, assim, não foi isso que aconteceu. É até engraçado eu colocar uma fotografia de um indígena aqui como exemplo de olhar para a câmera, quando, na verdade, houve, entre os anos 40 e os anos 60, praticamente um apagamento desses indígenas. Ainda que eles estivessem indo para os gincões do país para descobrir, né? Ou explorar melhor recursos minerais, etc., riquezas de maneira geral, entender como aquele povo funcionava, com o que ele trabalhava, etc., os indígenas, às vezes, não são muito retratados. Eu percebi esse apagamento ao longo da pesquisa. Vou aprofundar um pouquinho mais para poder dedicar algumas páginas a isso também, que é importante falar. Mas, o que me parece é que o IBGE, ele foi criado num contexto político delicado, porque era um momento de Estado Novo, e dentro do meu recorte temporal ainda há uma ditadura militar. Então, assim, o Estado, ele foi muito presente no... E isso fica muito evidente nas práticas fotográficas, ao meu ver, de acordo com esse caminhar aí da minha pesquisa. Então, assim, quando o IBGE foi criado, tinha... Havia dois grandes grupos, né? A União... A UDN, que era a União Democrática Nacionalista, que remonta lá ao tempo de origem mesmo do IBGE. E aí, nesse grupo, tinha a família do... A família Macedo Soares, que estava na Revista Brasileira de Geografia, e eles tinham cargos. E os geógrafos que eu mencionei aqui, que eram a Lisa Bernardes e o Nilo Bernardes. E o outro grupo era o grupo do Partido Social Democrata, o Partido Trabalhista Brasileiro. Então, havia essa... essa rixa, digamos assim, né? A outra galera contava com o grupo lá do Jorge Zaru, Espereidão Faz Sol, depois, enfim. Então, tinha muita diferença já entre eles, né? Tinha uma diferença política que tinha diferença entre eles na questão do campo metodológico, né? Porque, para essa outra galera, ainda tinha uma forte presença da escola francesa, que era muito descritiva, enfim. E aí, lá em 64, com o golpe militar, e a ascensão lá da UDN, havia, digamos assim, um outro momento de rixa, né? Durante o governo militar, os militares participavam do conselho diretor do IBGE, né? Então, assim, tinha uma divisão geodésica que interessava basicamente os militares, né? Que interessava o serviço geográfico do exército. E aí, o que aconteceu com os geógrafos é que eu acho que fica muito evidente na prática fotográfica, né? Esse diálogo da prática geográfica com a prática fotográfica. Essa presença dos militares mas acabou deixando os geógrafos como meio que reféns de uma ótica economicista, né? Que era vinculada ao programa de desenvolvimento da época. E aí, isso acabou coincidindo com a dispersão de alguns grupos, né? Então, eu vejo como uma coisa extremamente negativa, né? Porque o economicista, ele vai atentar à macroeconomia, à taxa de juros, à taxa de câmbio, né? Enfim, um viés mais econômico. Eu acho que é um golpe no... na prática geográfica de campo, não só de influência francesa, mas, enfim, de outras metodologias que são sensacionais, né? Que surgem com a geografia urbana, com o trabalho do Roberto Lobato Correia, por exemplo, com o Orlando Valverde, enfim. Então, acho que é difícil respondendo, porque eu vejo que é uma... Tá tudo assim, né? É uma caixa preta mesmo, né? Tem lá dentro essa diferença dos grupos em relação à metodologia da geografia e também a diferença política e também dos golpes e aí... Tá ótimo. Já entendi a caixa preta. Então, a gente tem mais duas dois inscritos, o Nelson e depois a Luciana que podem fazer. A minha pergunta... Na verdade, não é uma pergunta, é uma indicação para a Lara, porque eu acho que tem um ponto aí que a minha pesquisa se cruza com a pesquisa de Ana e com a sua, porque tem um livro de Zaru, não sei se você viu, se você está abordando esse livro, de 1946, sobre o Vale do São Francisco, em que ele utiliza fotografias de Nevev Neylo para a ilustração das populações e das práticas econômicas do Vale do São Francisco. E aí, acho que eu, meio que reforçando a pergunta de Marcos, a minha pergunta, são duas perguntas, na verdade. Se a fotografia ajuda a participar dessa mudança paradigmática de uma geografia que estava se recompondo, no sentido de que o Zaru participou da política da bovisiança, ele estudou nos Estados Unidos e não, acho que não à toa que ele tem fotos, ele usa fotos da Genevieve Neylo no livro, acho que eles trocam figurinhas ali nesse trabalho mútuo, um estuda nos Estados Unidos, a outra fotografa no Brasil, e como a fotografia participa dessa mudança paradigmática, no sentido de que na década anterior muitos conceitos ainda são deterministas, a própria obra da Oliveira Viana ainda é muito referenciada, e como nos anos 40, com o próprio IBGE, com o próprio debate que existe no ensino, que existe na revista e nessas linhas editoriais do IBGE, a fotografia chega com outra proposição, com outra cartografia, quando eu estava fazendo a tese sobre o Vale do São Francisco, a cartografia era muito gritante a mudança de cartografia, e como o próprio Zaru incorpora essa nova cartografia dos anos 40 no seu trabalho, e aí eu acho que esbarra também nessa pergunta que a Ana fez sobre o político, porque o Zaru constata o latifúndio, e ele vai dizer que além de constatar o latifúndio, seria preciso uma mudança planejada para resolver as questões de transformação econômica, de transformação social, e essa mudança planejada teria que mexer com o latifúndio que é colonial, que é histórico, mas aí ao mesmo tempo que se criam instituições para o Nordeste, por exemplo, para o Vale do São Francisco, como para todo o Brasil, se criam instituições com esse clube geográfico de localização regional, porque tem aí uma divisão regional de 41, e as instituições vão se pautar nessa divisão regional, especialmente a Sudene, e o que vai ser a Codevasf depois, mas essas instituições não mexem com as questões políticas locais, como o latifúndio. Então, é como se fosse um uso da geografia que não consegue atingir o político, ela não consegue chegar a ser propositiva para o político, ou se mesmo nos períodos democráticos, como no intervalo entre 45 e 64, as elites locais colonizam as instituições, como essas instituições de desenvolvimento, e a própria comissão do Vale, que vai se tornar a Codevasf na ditadura, ela é acusada de corrupção, ela sofre muito processo de corrupção. E o Mário Geller tinha proposto, quando ele era deputado, que essa comissão discutisse reforma agrária, e ninguém era favorito discutir reforma agrária, porque todos os outros políticos estavam presos às suas bases locais, latifundiárias, e lá nos anos 60, no período da ditadura, estoura o escândalo de corrupção e faz a instituição mudar de nome. Como é que você está vendo essas questões? Porque eu acho que a regionalização também tem a ver com esse novo paradigma de segmentar o Brasil geopoliticamente, o ensino de uma geografia que mostra, inclusive, visualmente um Brasil regionalizado. Luciana? Obrigada. Obrigada, Lorena e Lara. Realmente, muito bacana o trabalho de vocês. Para a Lorena, eu queria só dar uma indicação. Eu falei na sessão passada, mas eu não sei se você estava aqui, do trabalho do Paul Basso que ele tem, ele faz com os arquivos coloniais britânicos, mas ele está trabalhando muito com com Serra Leão e não estou lembrando agora outro país. A Nigéria. Eu vou colocar aqui. A Nigéria. Ele tem esse projeto que ele chama Re-Entanglements, que realmente é muito bacana de tentar, ele chama de affordances desse arquivo colonial, de fazer com que as possibilidades de reapropriação desse arquivo hoje em dia, os modos de como trabalhar com isso. Eu acho que é super criativo e é super interessante. É só uma dica, não sei se você conhece, mas vale a pena dar uma olhada, porque tem umas, é bem, dá uma inspiração legal o trabalho dele. E para Lara, eu tenho uma pergunta que é mais metodológica, em relação a, duas coisas, uma em relação às categorias. Você não acha que de vez em quando há o risco da categoria velar alguma coisa que está na fotografia? Se você fala que é paisagem, você tira as pessoas da paisagem. Eu acho que você, privilegiando uma categoria, você deixa de lado outras coisas que estão na fotografia, porque o que é interessante da fotografia é que a fotografia não é exclusiva, ela parece, pode ter uma fotografia de uma paisagem, mas pode ter uma pessoa ali. Inclusive, aquele trabalho que a Tereza mencionou, a Tereza Flores mencionou, que eu escrevi com a Sara, a gente começou a partir de uma fotografia que a Sara encontrou no arquivo de Kilgadens, que estava classificado na área de palmeiras. Era uma fotografia de uma palmeira, daí no pé da palmeira tinha esse casal, sabe? Aí, a partir do casal, a gente viu que era o Intana, e daí a gente desenvolveu, com a esposa dele, não sei o quê. É só assim, a respeito de você categorizar as fotos assim, pode perder outras coisas, né? Que estão visíveis, mas que vão ficar invisíveis se você deixa de acordo com essas categorias. E a outra questão que eu tenho também, é porque você mostrou as as fotos que você está trabalhando das revistas, né? Eu queria saber se você conseguiu achar, identificar os originais dessas fotos, porque seria interessante também trabalhar um pouco como as fotos foram recortadas ou não, qual é o enquadramento que foi privilegiado, eu acho que isso também ajuda você a entender um pouco qual foi a intenção do editor, que é diferente do fotógrafo, esse tipo de manipulação, né? Eu acho que você citou o Bruno Latour, eu acho que isso faz parte dessa modificação que essas imagens vão tendo de acordo com os diferentes suportes, né? Então, o negativo é diferente do que vai para a fotografia, a fotografia é diferente do que é impresso e por aí afora, então, só isso, chega. Marcos, posso fazer só um complemento nisso que a Luciana falou? Pode sim, depois elas fazem as considerações. É porque Lara tinha comentado que só nos anos 50 os fotografados olham para a câmera, as fotos de Neyla, se eu não me engano, são de 41 e ela é uma grande retratista, vários fotografados vaqueiros, agricultores, eles olham para a câmera e o Zaru usa essas fotos do livro dele exatamente com essa perspectiva de mudar ou direcionar o olhar do espectador para a abordagem geográfica, então, tem a foto de um vaqueiro, ele bota uma legenda, pecuária, tem uma foto de um pescador, ele bota a legenda, pesca, acho que tem essa diferença de registro de olhar também. Então, Lorena pode falar, depois fala a Lara. Nós já estamos acompanhando já esse projeto, é bem interessante, agradeço muito pela indicação, eu acho que não tinha nenhuma pergunta primeira, só essa indicação mesmo. Obrigada, Luciana. Queria agradecer muito ao Elson, inclusive vou atrás da sua pesquisa, achei sensacional. Sim, tem essa fotografia que você me chamou. O Elson fala na próxima sessão, Lara, que vai ser nosso apresentador aqui. Que maravilha, então tá, vou estar aí com certeza. Bom, sim, tem esse olhar para a câmera, eu identifico como o primeiro, porque foi o primeiro olhar feito, de uma fotografia feita pelo fotógrafo do IBGE, que no caso é o Tibor que foi contratado e aí esse olhar muda. Porque antes era isso, se privilegiavam alguns tipos e aspectos e a natureza. Não conhecia esse livro do Zaru, vou procurar. E eu achei muito interessante isso que você falou, que a geografia ajuda a identificar o latifúndio enquanto um problema, enquanto um câncer do Brasil, mas acaba discutindo a reforma agrária e eu acho que isso é sintomático, eu acho que isso está nesse vespeiro que eu estava mencionando antes, que é o fato do IBGE ter sido criado sob os auspícios de Getúlio Vargas, Estado do Novo e, claro, ninguém quis mexer nesse vespeiro como não quer até hoje. Mas, inclusive, eu acho que a regionalização do Brasil, que segmenta o Brasil, acaba facilitando os estudos do território, que acaba possibilitando inclusive a construção de um corpo de conhecimento geográfico, tanto no plano acadêmico quanto no plano de estratégia mesmo, de planejamento territorial do país. Eu acho que está nesse mesmo, está nessa mesma tônica, de, acho que a regionalização está em diálogo direto com as presidências, tanto do IBGE quanto da presidência do Brasil e os cientistas do IBGE. Então, acho que a regionalização não está em consonância com a melhoria da vida do povo, de ninguém. Eles, de fato, estão ali para categorizar, para fazer o censo, mas a gente pouco vê movimentações nesse sentido, da reforma agrária. Ainda que tenha nos anos 40, nos anos 50, uma geografia agrária emergindo, as discussões são bem, na revista brasileira de geografia, pelo menos, são bem superficiais, eu diria. bom, Luciana perguntou sobre a categoria e, olha, eu confesso que categorizar, eu concordo com vocês, categorizar fotografia é coisa mais, não sei, parece que estão cortando uma parte do nosso corpo, assim, nossa, não, eu quero que todo mundo veja todas as fotografias e a minha ideia inicial, Ana Maria, foi minha banca de qualificação, maravilhoso, a nossa discussão foi incrível, a minha ideia inicial, não sei se ela lembra, era montar aquela tabela que eu mostrei para vocês e colocar a fotografia, ainda que pequenininha, do lado, em anexo, para o leitor poder categorizar comigo, digamos assim, mas são muitas fotografias e aí, como eu mostrei, isso não vai ser possível, então é claro que tem um risco desse apagamento, esse risco de velar, como você mencionou, então essas categorias, por conta disso, elas mudam o tempo inteiro, eu coloco assim, presença, tentando não apagar, a presença humana, por exemplo, tem a presença humana que não necessariamente tem a figura humana nas fotografias, mas as modificações feitas de maneira antrópica, então, plantação de produtos exóticos, por exemplo, um desmatamento, não tem a figura humana na imagem, mas sabe-se que há uma presença humana ali, e tem a presença humana na fotografia, onde eu incluo os indígenas, as mulheres e tal, o trabalho, enfim, a equipe que estava, às vezes, eles retratam a equipe, é meio raro, mas acontece, então, sim, tem o risco, é triste, então, por isso que também eu desaguei nos estudos de caso, onde eu vou poder dar mais atenção a essas fotografias e vou poder colocar essas fotografias no meio do texto mesmo, no meio da tese, que eu não vou poder fazer com as outras. Em relação às originais, é outra coisa que parte o coração, porque o CDDI está fechado, por conta da pandemia, e aí é isso, então, eu não tenho acesso aos originais e, na verdade, estou jogando as mãos para os céus porque está tudo em PDF, as revistas estão todas em PDF, então, a pandemia, nesse sentido, do estudo das fotografias e da revista, ela não foi prejudicada, a pesquisa está fluindo. agora, por exemplo, as entrevistas que eu gostaria de realizar, só pude realizar uma que aconteceu antes da pandemia com o professor Roberto Lobato Correia, e é super triste porque eu queria fazer um arquivo interessantíssimo, são cientistas que são vozes ativos que trabalharam no IBGE, que foram para a expedição e que, infelizmente, já estão partindo daqui a pouco, o pessoal já está bem idoso, e, enfim, a pandemia vetou isso, bem triste, mas é isso. Olá, Ara. Diga. Na rede dos historiadores negros, a gente está fazendo entrevista pelo Google Meet e gravando. Eu não ouvi aonde? Na rede dos historiadores negros, a gente está fazendo entrevista, inclusive eu e Marcos, pelo Google Meet e gravando. Poxa, mas então, esses professores, o Pedro Gag e o Roberto, o Roberto Lobato, ele tem problema de visão, né? Então, ele já é super alimentado nesse sentido. E o Pedro Gag, ele não responde nem e-mail. É tudo velhinho, fica mais difícil. É 90 anos, sabe? Não, é de outra forma, é difícil. A gente está fazendo uma entrevista com um fotógrafo que atuou no Rio Trilhos através do arquivo público, ele tem 96 anos, então, assim, vai ser bem difícil a gente fazer. Enfim, gente. Meu sonho. Pode falar, Ana. Não, eu só também ia agradecer, já a gente já está chegando ao final, eu queria agradecer muito a adesão de vocês, né, ao nosso projeto, ao nosso seminário, acho que foi muito feliz o nosso encontro aqui, né, eu acho que a articulação entre os trabalhos, e o diálogo com a Luciana foi muito importante, né, eu acho que a gente está fomentando, justamente, a continuidade dos estudos na relação entre fotografia e história, mas sempre nessa trama interdisciplinar, né, acho que a convocação dos mundos da arte agora, né, com esse trabalho lindo que vocês estão fazendo, Lorena, é fundamental, né, acho que tem muito a ver com aquilo que o Didi Uberman escreve, já foi citado várias vezes aqui, eu confesso que não é o meu autor predileto, né, eu tenho umas implicâncias com ele, mas eu gosto muito de um texto que ele escreve, que é o que eu vejo e o que me olha, que foi aqui no Brasil, editado pela Editora 34, onde ele fala das imagens dialéticas, e eu acho que essa, que é uma discussão do Benjamin, né, então eu acho que essa, dialetizar essas imagens, né, é essa superação, mas superação no sentido de suspensão mesmo que esse tipo de trabalho promove, é o caminho, né, eu acho que é uma possibilidade, é um possível itinerário para a gente trabalhar com as imagens poetizadas, né, que eu acho que é a forma que a gente tem de dar uma outra vida para essas imagens que são marcadas marcadas e que são marcadas a ferro mesmo, né, essa ideia da marca colonial, e eu acho que é fundamental, né, eu assisti na Tate Gallery quando eu estava em Londres, né, um trabalho super bonito que eu fotografei ali todo, desse trabalho dos daguiótipos é com fundo de sangue, né, então é muito interessante, porque é aí que você vê que a imagem, a imagem pública, porque produzida dentro de um regime onde o Estado tem uma função, né, de tipologizar, de caracterizar, de demarcar, de sujeitar, ela ganha uma outra vida, confronta o público nos mundos da arte, eu acho que é fazer essas tramas, né, o que a Luciana falou muito bem, a gente tem que imaginar, né, e essa imaginação, ela não, ela não diminui em nada a capacidade da gente de fazer ciência, acho que cada vez mais eu opero dentro dessa perspectiva também. Então, eu queria agradecer, né, antes de passar a palavra para o Marcos concluir, agradecer muito, né, a adesão de vocês e a convidar para as nossas próximas sessões, né, a gente tem aqui um público super qualificado que está assistindo a gente, são pessoas que já vêm trabalhando juntas há bastante tempo e são pessoas queridas e interlocutores importantes na consolidação desse campo que eu acho que na verdade é muito mais uma plataforma de operação, de ação, do que propriamente um campo onde tem aquelas cercas, né, para fechar o território, né, é muito mais... Para o infinito e além, como diz o Buzz Lightyear. Tá bom, gente? Obrigada, obrigada mesmo. Eu queria também agradecer imensamente a participação de vocês e chamar para os próximos encontros, né, o próximo encontro vai ter o Elson como um dos palestrantes e juntar nas reflexões que a gente está acumulando nesses meses, acho que a gente está levantando importantes reflexões e colaborando imensamente para os estudos, fotografia, nas diferentes áreas, né, e tentando aproximar essas áreas para pensar juntos, né. Eu agradeço muito. Obrigada, Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, aprendi muito. Espero vê-los em breve e também espero vê-los na exposição aqui em 2022, aqui em Lisboa. Todo mundo está assinado. Volta Bolsonaro. Volta Bolsonaro. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Obrigada.